Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha nesta segunda-feira, 8 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A crise na Petrobras vem seguindo, daí segue sendo o assunto aqui no nosso país, o assunto principal, especialmente lá em Brasília, porque o presidente Lula vai tentando resolver essa situação, muitas pressões para cima do presidente da estatal, o Jean Paul Prats. O Lula deve se reunir no dia de hoje com alguns ministros, inclusive o titular da Pacha da Fazenda, o Fernando Haddad, para bater o martelo a respeito de uma eventual demissão do Jean Paul Prats. Há a possibilidade de que a Luísio Mercadante, atualmente no BNDES, assuma a Petrobras ou então fique à frente do Conselho de Administração da estatal. Vamos ver a solução que será dada a isso. E hoje nós vamos analisar aqui esse embrólio no Faixa Livre, envolvendo a companhia e um papo com o conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato Petrorediota e também da Petros, Silvio Cinedino. Mas antes, o professor titular no Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Anil Dourix, estará aqui para falar conosco a respeito de outros temas relacionados à política nacional. Esse diálogo que o Lula tem mantido, ou tem tentado aprofundar com a turma do agro e dos neopentecostais, para ampliar a sua base no Congresso em troca, é claro, de benesses a esses grupos. Mas será que esse tipo de acordo, ao fim e ao cabo, é benéfico para a classe trabalhadora? É uma das perguntas que o Nildo vai nos ajudar a responder já já. Também vamos repercutir o Dia Mundial da Saúde. Foi lembrado ontem, domingo. Se o Brasil tem feito investimentos nesse setor, vamos querer saber da atuação da ministra Anísia Trindade no cargo, enfim. Ela que é alvo de insinuações a todo tempo. O Centrão, de olho nos recursos da pasta, querendo ocupar a titularidade. O pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, conselheiro nacional de saúde e presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, Carlos Fidelis, vai falar a respeito dessa questão aqui com a gente. Vamos encerrar o Faixa Livre de hoje conversando mais uma vez com o analista ambiental e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente do PECMA, a SEMA, Kleberson Zavascki, o Binho, detalhando aí o resultado de mais uma reunião dos servidores da área do Meio Ambiente com o Ministro da Gestão e Inovação, Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, na última sexta-feira, para falar sobre a valorização das carreiras. E a categoria busca aí há meses. Vamos ver se houve algum avanço nas negociações e saber os próximos passos dessa mobilização. Enfim, mais uma edição com análise e informação de qualidade para você. Bom, gente, como eu disse aqui, eu vou abrir a nossa edição de hoje, saudando do outro lado da tela o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americano Zuyela, na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Rix. Professor Nildo Rix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, um prazer estar aqui com vocês, muito bom dia. Prazer é nosso contar novamente aqui com a tua presença conosco, Nildo. Obrigado aí por você se dispor a fazer esse papo aqui com a gente na manhã desta segunda-feira para a gente falar um pouco sobre política nacional e também um pouco sobre política internacional. Temos aí alguns temas para tratar contigo, especialmente aqui no nosso continente, América do Sul. Tivemos aí esse episódio lá no Equador recentemente, enfim, daqui a pouquinho a gente vai tratar, Nildo, porque eu queria começar falando de política nacional, evidentemente, porque o governo do presidente Lula, como acho que venha conseguindo entregar alguns resultados ao longo dos últimos tempos, especialmente na economia, ainda que possam ser considerados tímidos dados, os desafios que estão colocados. Ele tem feito esses avanços a um custo, na minha avaliação, bastante elevado. O petista tem ampliado as benesses para determinados setores aliados ao bolsonarismo e que representam o que há de pior entre os neoliberais. Eu me refiro às bancadas do agronegócio e da Bíblia, lá no Congresso Nacional. Lula recrutou figuras do governo, Nildo, para dialogar com esses grupos de influência nas últimas semanas, a fim de tentar inflar artificialmente, digamos assim, a base lá no Congresso. O problema é justamente empoderar esse pessoal, né, Nildo, a partir do loteamento do Estado. Antes da gente falar, inclusive, sobre a crise na Petrobras, que tomou conta do noticiário nos últimos dias, Nildo, nos últimos dias, eu queria te ouvir a respeito da busca do Lula por esses grupos de influência na Câmara e o que é que isso pode produzir de bom para o país dentro dessa dinâmica da tal, da governabilidade. Como é que você vê, Nildo, esse diálogo do Lula com o Agro e com a bancada da Bíblia, os evangélicos neopentecostais? Anderson, quando eu digo que sou contra o diálogo, eis um bom exemplo, né? Que no Brasil tudo é diálogo. Na universidade tudo é diálogo. Temos que dialogar, temos que dialogar. E de diálogo em diálogo, o país está afundando e a direita avançando. Eu digo sempre que a forma concreta do diálogo é o exercício permanente da crítica, que desapareceu nas filas da esquerda liberal porque ela está incorporada à ordem burguesa. Mas eu tenho uma divergência com a tua premissa. A tua premissa é que o Lula tem entregado alguns resultados na economia, eu digo, são todos horrorosos. Quais são os resultados de Lula na economia? Não há. Quer dizer, os salários continuam e vão seguir incrivelmente baixos. As greves no setor público, minha solidariedade é a greve dos técnicos das universidades federais e a greve que está iniciando nos institutos federais, mas todas as greves que estão ocorrendo no setor público vão começar também a surgir no setor privado. A situação dos salários é absurda no Brasil, comandado pela superexploração e por uma corrida entre preços e salários em que os primeiros estão vencendo com larga margem. Segundo, a economia política do rentismo, cujos pilares são o assalto ao Estado, o teto de gastos e o tripé da economia, ou seja, controle da inflação, metas de inflação, câmbio flutuantes e superávit fiscais, escondendo o nosso povo e o país, há um desastre. Então, quando o pessoal diz, olha, tem algum resultado na economia, é o resultado para a classe dominante. Péssimo para o Brasil. A taxa de investimento não cresce, o projeto de industrialização é uma farsa completa, ridícula. Eu repito sempre, um aluno de segunda fase de economia aqui meu já olha e disse, isso aí não existe, professor. E a possibilidade de nós termos um mercado interno de massas, etc., é rigorosamente nula. Então, nesse contexto, se observar que a Petrobras continua sequestrada por esse lobista que é Jean-Paul Prats e que a Petrobras distribui dividendos, mas não aumenta a taxa de investimento na economia e que, se observarmos a rigidez da política fiscal, da qual Haddad e Lula não se afastam um milímetro, não há nenhuma esperança no terreno da economia. Nenhuma, zero. E é por isso que a popularidade medida em pesquisas de opinião desaba. A ideia de que 20 milhões de famílias possam estar incluídas no Bolsa Família e esses programinhas sociais que o Lula inaugura toda semana alguma coisa, que são doses homeopáticas na saúde, na educação, na cultura, é vergonhosa as somas de recursos que estão colocadas ali, que são muito diminutas. Nós vemos que o ânimo do nosso povo e aquele primeiro ano que todo governo possui de uma certa paz social já encerrou há muito tempo, Anderson. Bom, nesse contexto, tal como eu afirmei desde a eleição, depois, em 16 de janeiro, aqui na tribuna do Faixa Livre, esse governo é um governo conservador que vai cada vez mais à direita. E nesse contexto, se entregar cada vez mais, representar cada vez mais os interesses do latifúndio no Brasil e dessa coisa horrorosa que é a religiosidade, turbinada por televisão e pelo sequestro da fé popular, é uma consequência necessária das opções conscientes que Lula toma. Então, eu diria, uma aproximação com o agro e a bancada da Bíblia? Não. Já que ele está mancomunado totalmente com as igrejas e só não está mais porque as igrejas não querem, porque as igrejas têm uma opção mais conservadora ainda e um compromisso histórico do Lula com o latifúndio e não com a reforma agrária e não com a pequena propriedade familiar, é uma consequência necessária de um governo que vai cada vez mais à direita, porque numa lógica de situações extremas, como o Lula disciplinou a esquerda liberal, ele já decidiu, como eu inúmeras vezes repeti aqui, ele vai caminhar sempre mais à direita numa tentativa de recuperar bases perdidas e avançar sobre as bases do bolsonarismo. Mas isso leva o país inteiro para a direita e chegamos a uma contradição aparente. O Lula pode salvar seu governo, mas o povo afunda. Essa é a questão. O Lula, indo mais à direita, é uma tentativa desesperada, cínica e catastrófica de salvar seu governo, mas ele afunda o povo nesse movimento. Daí que há um antagonismo crescente entre o povo e o governo petucano. Essa é a lógica pela qual o Lula quer, de todas as formas, ter um maior apoio do latifúndio. Mas o latifúndio sabe, tem consciência, isso é uma consciência de classe muito solidificada, que as contas, o balanço de pagamento num capitalismo dependente rentístico, depende em larga medida do resultado do agro, portanto do latifúndio. Como o governo dá bilhões e bilhões, via Banco do Brasil, dinheiro subsidiado, com IPAG, com tudo que você imaginar, para o agro, o agro simplesmente cruza os braços e espera o Lula beijar os pés, que é o que ele tem feito e fez durante todos os seus governos. Quero recordar um dado aqui para os ouvintes do Faixa Livre, Anderson. O governo que mais concentrou e centralizou a terra na história da república pós-85 foi o governo do Lula. Os dados são do censo. A Dilma foi o governo que mais ampliou a fronteira agrícola e o Lula foi o governo que mais concentrou e centralizou a propriedade da terra. De tal maneira que as opções de Lula, o compromisso de Lula com o latifúndio e só muito marginalmente com o sem terra e a pequena propriedade familiar e essa conversa do MST, ela é antiga, é um compromisso inquebrantável, é um compromisso de sangue que o Lula tem com a classe dominante e especialmente com o latifúndio. Como, e finalmente, Anderson, como não há um projeto de industrialização, a não ser essa farsa tucano-BNDES, Alckmin-BNDES, o Lula abraça o latifúndio como quem recorre a uma boia no mar revolto. Nildo, eu tenho acordo contigo quando você diz que o presidente Lula arrasta o espectro político para a direita aqui no nosso país. Eu tenho até levantado isso ao longo dos últimos tempos a partir do que a gente tem observado do avanço do bolsonarismo. Enfim, agora, em um quadro como esse, Onildo, de um país completamente desmobilizado, desmobilizado, como é que a gente pode superar essa lógica dos acordos de gabinete que o Lula mais uma vez vem utilizando para governar o país, Onildo? Há alternativa diante de um cenário como esse, onde a principal liderança política e popular do nosso país tenta alimentar essa ideia de polarização, justamente pelo menos na minha avaliação, para tentar se manter aí como principal figura na institucionalidade. O Lula, cada dia que passa, parece que ele instiga mais o Bolsonaro para ampliar essa polarização. Como é que você vê a gente saindo dessa encalacrada num cenário de despolitização e desmobilização da classe trabalhadora? Bem, eu faria uma outra observação. Quando você diz o país totalmente desmobilizado, você oculta o sujeito. E o país sempre mostrou, e o petismo em peso dizia, olha, as reservas do nosso povo, que apesar... Esse é o discurso petista, eu estou reproduzindo aqui a Bíblia petista, que eu, ao contrário do lulista religioso, eu escuto e analiso. Esse pessoal, o lulista religioso, ele está pronto para endossar a posição do presidente da república em qualquer circunstância, nos absurdos mais gigantesco, como, por exemplo, cancelar qualquer reflexão sobre a ditadura militar. O petista justifica, ele vai buscar que o Lula, no fundo, tem uma percepção dos problemas que nós não temos. Então, o país foi desmobilizado. Por quem? Pela adesão do PT à ordem burguesa, pela decisão do PSOL de ser um puxadinho do PT, e por toda essa esquerda que está aí, que supõe que nós estamos diante de um avanço do fascismo, ou do neofascismo, como eles costumam dizer. E esquecendo que a única forma de enfrentar a provável, ou talvez a existência, de uma força fascista em ascensão, seria precisamente o oposto do que o governo faz. Teria que ser o oposto. Se tu estudar a história das ditaduras latino-americanas, ou mesmo do nazismo e do fascismo na Europa, que não é a melhor escola para a gente analisar, a melhor escola analisar como a democracia burguesa, o regime liberal burguês caducou na América Latina, e nós tivemos a ascensão das ditaduras com seus mecanismos de terrorismo de Estado. É aqui, nesse solo, que nós vamos encontrar a dialética da situação brasileira. Toda tentativa de conciliar, via parlamento ou com as forças da classe dominante, sob o argumento falacioso de que é preciso fazer uma frente para enfrentar o avanço da direita, não tem um lugar no planeta em que isso deu certo. Esse é o problema. Então, de outro lado, o Lula, quando faz essas negociações no Congresso, o que ele está fazendo na prática? Ele está corroendo com força a potência do presidencialismo na América Latina. O povo detesta o parlamento, detesta deputado e senador. O povo tem uma desconfiança absoluta dos tribunais, por exemplo, do STF, eu mesmo, só pensar nos direitos trabalhistas e no que o STF fez durante esses últimos dez anos, é vergonhoso, é um ataque aos trabalhadores. E, de outro lado, aquele Congresso é um covil de ladrão, de ladrões, que cada eleição piora. Esse Congresso sempre tem menos prestígio que a presidência da República. E o Lula mata o presidencialismo. O Lula é um político vulgar que tem como concepção o parlamentarismo, porque ele não tem compromisso com o povo. De tal maneira que essas alianças à direita nem fortalecem seu governo, fortalece a direita. E não por acaso, ontem, Bolsonaro já avisou que haverá, no dia 21, no dia 23, aí no Rio de Janeiro, uma mega concentração, tal como fizeram em São Paulo. Eu, por força do ofício, assisti a live do Bolsonaro, do proto-fascista, seus filhos, etc. E ele anunciou aí, ou 23 ou 21, vocês poderão checar, uma grande manifestação no Rio de Janeiro. Dado o potencial da direita e de desespero do povo carioca e fluminense, em função das condições de emprego, segurança, saúde, educação, etc., eu posso estimar que será uma grande manifestação no Rio de Janeiro. De tal maneira, Anderson, que a situação, o governo Lula só complica a situação do povo, não propõe uma alternativa e, inclusive, se constitui num obstáculo para o avanço da consciência política das maiorias no país. O ato do bolsonarismo está anunciado para o dia 21, próximo dia 21, aqui no Rio de Janeiro, muito provavelmente lá na praia de Copacabana, onde essa turma costuma se reunir, né, Unildo? Exatamente. Vamos continuar, vamos já analisar isso ao longo dos próximos dias, a expectativa em relação a essa... Bolsonaro reuniu quase 200 mil pessoas lá em São Paulo, vamos ver o que é que ele vai trazer aqui para o Rio de Janeiro. Em relação, Unildo, agora, a essa situação da Petrobras, né, porque o presidente da estatal, o Jean Paul Prats, que é um conhecido operador do mercado, diga-se de passagem, ele vem aí sofrendo pressões já há bastante tempo. Nessa disputa que se abriu com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, algo se ampliou depois que a estatal, aliás, desistiu de distribuir aqueles tais dos dividendos extraordinários aos acionistas, enfim. A cabeça do Jean Paul Prats já foi pedida ao Lula, que ainda estuda, talvez lá, um plano B, manter o atual presidente no comando da estatal e nomear o Aloysio Mercadante, que atualmente está à frente do BNDES, para presidir o Conselho de Administração da Petrobras. Seja como for, Unildo, é a principal empresa do país no alvo do rentismo. Para mim, pelo menos, isso está claro. Qual é a avaliação que você faz dessa crise da Petrobras, Unildo? O que é que está em jogo nessa disputa? Eu, você sabe, aqui no microfone do Faixa Livre, denunciei Jean Paul Prats, senador petista para o Rio Grande do Norte, como um lobista com o Tomás. E ele segue no business. Ele é um homem do setor petroleiro. Mas o problema não está. Eu li na imprensa que o Aloysio Mercadante, segundo algumas fontes, teria até dito ao Jean Paul Prats, vamos chamar assim por fidelidade partidária e nenhum compromisso com o povo, que foi sondado pelo Lula. Eu não quero entrar nesse rame-rame que interessa para os petistas mais alienados, para os lulitas mais religiosos e para a consciência ingênua em geral. O problema não é a Luiz Mercadante, Jean Paul Prats ou se colocar o Papa, ou a Amada e Tereza de Calcutá na presidência da Petrobras. O problema é a orientação do governo e do Lula. E o Lula não tem feito um ato até hoje, um só, de recuperar a empresa, o seu caráter estatal e estratégico. Nenhum. Esses dividendos serão distribuídos. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, está ficando gravado aqui. E o percentual e o Lula, que acalmou o mercado, já tudo patifaria. Temos um presidente da república que tem maioria no conselho da administração e que deveria atuar em consequência. Segundo, se a Petrobras de fato é, como eu acho que é, um elemento importantíssimo, uma empresa importantíssima para alavancar as finanças do governo e puxar uma cadeia produtiva que seria gigantesca na área da química fina, entre outras razões, baixar o preço do óleo diesel, do gás e da gasolina para o nosso povo, ora, o Lula é o maior traíro da história da Petrobras, porque ele se elegeu com esse discurso. Não foram poucos os discursos? Selecionem, busquem aí, para ver como é que o Lula tratava o tema da Petrobras. Em geral, foi sob silêncio, sem dizer absolutamente nada. Mas quando ele afirma, ele diz que não pode seguir. A mesma coisa que o Eletrobras. O governo não toma nenhuma ação no terreno estratégico. É um governo sem iniciativa política. Quando eu digo que ele é sem iniciativa política, muita comentarista torce o nariz. Mas vejam, alguma medida política dirigida a retomar a Petrobras para o controle estatal? Nenhuma. Alguma medida política destinada a retomar a Eletrobras? Isso poderia dar uma alavanca fundamental, esses dois pilares, para fazer uma política de tipo keynesiana? Vamos lá. Uma política capaz de industrializar algo e dar alguns recursos para um governo que não tem iniciativa política alguma por decisão própria do presidente. Não é porque Lula isso é refém. Não é porque Lula está sendo chantageado. São as opções conscientes de Lula. Analisem todos os governos petistas. De tal maneira que o caso da Petrobras, eu denunciei João Paul Prats como um impostor desde sempre. Desde sempre. E agora parece que a vida está me dando razão. Mas João Paul Prats nunca deixou de atuar sobre a batuta lulista. Fazer considerações que não são desprezíveis, mas não são as que justificam a mudança na Petrobras entre o ministro das Minas e Energias e João Paul Prats. Ora, isso é questionículas. O regime é presidencial. O ministro das Minas e Energias atende à vontade do presidente da República. E o presidente da Petrobras deveria também, porque o Lula já tem maioria no conselho da administração. E nós não vemos nenhuma iniciativa. Veja, eu não estou desconhecendo que há uma legislação. Eu não estou desconhecendo que a Petrobras tem lá seus regimentos internos. Mas a despeito disso, que dá para fazer muitas coisas nessa direção, não há uma iniciativa destinada a recuperar o caráter estatal da empresa e pegar essa imensa riqueza que é do povo brasileiro, e fazer política pública e, por outro lado, sair do embrólio da política econômica, que meus amiguinhos chamam de neoliberal. E não tem nada a ver com isso. É só a economia política do rentismo que o Lula tocou a manivela desde sempre, desde que, pela primeira vez, pegou o comando de Fernando Henrique e, em substituição, a Pedro Malan colocou Palocci. Desde lá, a política econômica nunca mudou. e a transformação de um capitalismo dependente de base industrial para um capitalismo dependente rentístico, como eu chamo, ela precisa dar uma resposta para o povo. Como não vem pela via do emprego, do salário e das políticas públicas, porque está decaindo, só pode vir pela ação da direita. É um cálculo elementar que eu não sei como é que as pessoas não param para pensar nisso. E a ação do governo acelera o avanço da direita. A direita não vai para a rua de novo no Rio de Janeiro, dia 21, com o Bolsonaro, repetindo, como você bem lembrou, o ato paulista. E eu arriscaria um palpite, hein, Anderson? A tendência é que, talvez, no Rio de Janeiro seja maior ainda que o ato de São Paulo. Eu conheço a situação aí do Estado. Em particular, da cidade do Rio de Janeiro. Então, a tendência é que seja maior ainda, porque o efeito da crise foi mais destrutivo ainda no Rio de Janeiro. E essas políticas compensatórias feitas pelo Lula de maneira molecular não vão produzir efeitos na grande maioria do povo. E o governo não dá demonstração nenhuma de querer retomar a iniciativa política. Eu quero dizer aqui para aqueles que apoiam o Lula, que têm fé no seu governo, que acham que, finalmente, ele sabe das coisas, etc., que pensem o seguinte. Ele não toma uma iniciativa capaz de recuperar o protagonismo do governo. Não tem. Quem está avançando no Brasil é a direita. A direita está avançando. Política, econômica, ideológica e culturalmente. É a direita que está avançando. E a tese de que o Lula eleito significaria barrar o fascismo, que não existe. Segundo, reverter o neoliberalismo, etc. Cada uma dessas teses está caindo pelo chão. Se as pessoas tiverem duas moléculas de honestidade intelectual e algum apreço pelo rigor na análise política, vão chegar a essa conclusão. Essa conclusão não me deixa mais feliz. Aliás, me deixa preocupado. Porque, no caso de um verdadeiro fascismo ou de um fechamento do regime, o Lula vai permanecer aí. E eu, como tantos outros, vamos ter que encontrar um lugar fora do país, se tivermos sorte. Nildo, por que o tema... Quando a gente fala de Petrobras, evidentemente, a gente está falando de soberania nacional. Por que o tema soberania nacional foi tão deixado de lado no Brasil nesses últimos anos? Especialmente depois do período da ditadura, nunca mais a gente trouxe esse debate de maneira responsável à baile, em especial à própria esquerda. Pelo menos essa que disputa vagas lugares na institucionalidade. Soberania deixou de ser importante para a classe política aqui no nosso país, inclusive para a esquerda, Nildo? Bem, eu entendo a tua expressão classe política, mas a gente sabe que não existe uma classe política, o establishment, classe dominante. A esquerda brasileira não é nacionalista. Quando ela ensaia alguma coisa, ela é cosmeticamente nacionalista. Mas a classe dominante nos Estados Unidos é nacionalista. A classe dominante na França é nacionalista. Vamos lá. O que existia de esquerda na França também era nacionalista. Veja o impasse do Partido Comunista na Guerra da Argélia. Foi um fiasco. Então, na Alemanha, o nacionalismo é uma força econômica, política, ideológica e cultural gigantesca. Essa esquerdinha liberal que está aqui, identitária, pegada a mandatos, com alianças no Partido Democrata dos Estados Unidos, financiado por ONGs lá dos Estados Unidos, essa esquerdinha quer ser bom moço, quer ser simpaticinha, essa é profundamente antinacional. Ela não estuda a cultura brasileira, ela não estuda a história brasileira e ela tem uma desconfiança de todo o nacionalismo. O que ela faz na prática? Entrega o nacionalismo para a direita e a direita é entreguista por excelência. Então, o tema da soberania desapareceu da boca de um Lula, da boca de um Alckmin, que na verdade nunca esteve. Quais são as medidas efetivamente nacionalistas que tomou o governo? Eu estou vendo agora esse conflito do Alexandre de Moraes com o Elon Musk. Isso não é um assunto do STF. Tem que ter uma manifestação do presidente da República. Sabe o que diria um presidente dos Estados Unidos? Cairia matando esse sujeito. Sabe o que diria um primeiro-ministro da Alemanha? Se manifestaria. Lula guarda um silêncio total, deixando para o xerife do bairro, que é o Xandão, Xandãozinho, esse ministrinho do STF, para ele tomar as medidas. Como se fosse uma briga que o Ministério da Justiça não teria implicações. Que a ministra de Ciência e Tecnologia não tivesse que ver. Que o ministro das comunicações, das comunicações. Esse é um assunto que diz respeito à presidência. Nem aí se manifesta uma molécula de nacionalismo. Uma molécula, Anderson. Nada. Então, a soberania deixou de ser um assunto fundamental por dupla razão. Porque com a evolução de um capitalismo dependente de base industrial por rentístico, a ideia mesma de um projeto nacional, de uma nação, e sobretudo do nacionalismo, desapareceu para sempre. Segundo, a tradição da esquerda liberal que quer ser moderna, democrática, identitária, mas não quer um encontro com a pátria. E o nacionalismo é uma força política gigantesca na história da humanidade, na história do capitalismo. Os países centrais praticam de maneira meticulosa na área da cultura, da imigração, da ciência, da tecnologia, do investimento, de tudo que você imaginar. Os países periféricos afundam-se na marginalidade. E, portanto, aqui no Brasil mesmo, essa esquerda é capitaneada pelo PT, cuja expressão é o governo petucano, nenhuma molécula de nacionalismo, portanto, não pode falar em soberania. E a direita fala em nacionalismo e soberania, batendo continência para a bandeira de Washington. Está claro. Então, essa é uma força política que está aqui abandonada. Por isso, nós da Revolução Brasileira reivindicamos o nacionalismo revolucionário. E eu digo muito claramente aqui, sem constrangimento de nenhum ordem, quem no meio da esquerda começou a defender nos partidos políticos, e na militância, o nacionalismo revolucionário fomos nós da Revolução Brasileira. Não foi outra força, eu desafio qualquer um aí a falar sobre isso. Nenhum partido colocou como nós colocamos a força do nacionalismo revolucionário e a condenação de um nacionalismo burgueso, que sempre conviveram a Revolução Francesa, o nacionalismo francês deu na Revolução Burguesa, que deu no nacionalismo de natureza burguesa. isso foi superado. O nacionalismo dos países imperialistas é um nacionalismo expansionista e agressivo. E o nacionalismo revolucionário é aquele do povo palestino, é aquele das massas latino-americanas que não podem viajar a Washington, que não podem fazer um cursinho da Open Society, que não podem receber um dinheirinho de uma ONG, percebe? Então, está cada vez mais claro, mas isso não vai ficar de maneira paralisada. O nacionalismo é sempre apropriado por alguém. Se não for pela esquerda, será pela direita. Se não for pela direita, alguma força vai aparecer. Nós estamos nessa batalha. Estamos nessa batalha, né, Nildo? Estamos nessa batalha e vamos continuar nessa batalha aí até que a gente consiga avançar no cenário da política nacional. Nildo, eu queria também uma análise tua para essa situação que a gente teve lá no Equador, na invasão, na Embaixada do México pela Polícia do Equador para prender o ex-vice-presidente e o Jorge Glass. O presidente mexicano, o Manuel López Obrador, rompeu relações diplomáticas entre os dois países. Uma crise enorme se abriu. Negócio inacreditável, né, Nildo? Como é que você vê? Você que é um profundo conhecedor do tema da política internacional, como é que você vê esse episódio da invasão da Embaixada do México lá no Equador? O caso equatoriano nos interessa como um indicador do que que é, vamos chamar assim, o ritual republicano na América Latina. Todos nós sabemos que o ato praticado de Daniel Nobor, presidente do Equador, filho do magnata bananeiro do Equador, um homem de direita claramente alinhado com os Estados Unidos, embora jovencito e moderno, revela o quanto aquelas instituições do chamado direito internacional e aquelas instituições típicas das repúblicas burguesas que sofremos até agora já não servem para a luta política. Qualquer um tem que parar aquilo, não só condenar uma atrocidade, a violação do território mexicano, etc. Não só tem que pensar como é que um presidente da república, certamente muito jovem, muito enfranhado na política estadunidense, se atreve a um ato dessa natureza. O que isso está nos dizendo? Isso está nos dizendo, tal como nós vemos na Palestina, que as decisões do chamado direito internacional chocam com o poder do Estado Nacional e que em momentos de crise todo o chamado direito internacional que não funciona, exceto contra o povo palestino e agora também contra o povo mexicano, está sendo rompido pela direita latino-americana. Eles estão, esse atrevimento significa várias coisas. Primeiro, que eles consideram que não podem ser punidos pelo chamado direito internacional ou essa coisa mítica, horrorosa e fetichista da comunidade internacional. Quando alguém diz a comunidade internacional condena Maduro ou Cuba, eu já sei que é a canalha internacional, que é o imperialismo, vamos dizer claramente. E o Daniel Noboa faz essa invasão da embaixada, portanto, do território mexicano, porque ele sabe que pode conviver tranquilamente com essa atrocidade. Por outro lado, o governo de López Obrador fez o mínimo que é romper totalmente relações diplomáticas com o Equador. Isso é uma agressão à nacionalidade completa. Mas eu não quero falar sobre isso. Isso, el perre, Andrés Manuel López Obrador, já praticou, já cortou relações. Mas é preciso entender como é que isso é possível e como isso pode se reproduzir numa ditadura ou num regime de força ou mesmo num regime democrático, liberal, burguês, em crise. As alternativas tomadas por presidentes como Noboa é muito clara. Ele não vai respeitar isso, ele sabe que tem o apoio, no fundo, dos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos estão há muito tempo praticando um conceito que é da extraterritorialidade. Isso começou de maneira muito clara pelo combate às drogas e agora também tem o combate à corrupção. Esse conceito de extraterritorialidade é praticado em larga medida pelos Estados Unidos, pelo imperialismo estadunidense. A elite latino-americana, classe dominante aqui, ela olha e diz opa, temos uma brecha para atuar. Nós podemos violar. Por quê? Porque os Estados Unidos violam diretamente com invasões, como no caso de Granada, Panamá, etc., com interferências diretas, como no caso de João Goulart ou de Salvador a Yende, ou em doses como essa, a ocupação de uma embaixada. Então, ninguém mais está seguro na América Latina depois desse ato. Essa é a fundamental. Clamar pelo direito internacional e pela inviolabilidade do território mexicano numa embaixada, isso são coisas só para as ilusões e para os ingênuos. A consciência ingênua é incapaz de entender a crise que nós estamos metindo em toda a América Latina e no Brasil. Hildo, um dos retratos dessa crise de alguma forma é essa postura do governo brasileiro em relação às eleições lá na Venezuela. Como é que você vê essa fala lá do presidente Lula mostrando preocupação, dizendo que agrava a situação na Venezuela, a nota do Itamaraty condenando lá o fato de uma das candidatas de oposição não conseguir se colocar como candidata, enfim, escrever a sua candidatura. Como é que você vê essa postura do governo brasileiro em relação ao processo político lá na Venezuela, Nil? Bem, isso é mais uma demonstração do horror da política externa de Lula. Já era ruim com o Celso Amorim, muito ruim aquela conversa sobre uma política externa ativa e altiva? Isso não existe. Essa política externa não se compara, por exemplo, com a política externa do João Goulart para a 64. Nós nem chegamos lá ainda. É um horror essa política externa lulista. Mas ela, no episódio concreto da Venezuela, é uma aliança com o Partido Democrata dos Estados Unidos. É a aliança que o Lula tem com o Biden. Veja, o Lula pratica uma política externa que permite a ele, diante de um governo horroroso e de uma figura asquerosa como o Macron, chamar o Macron de meu amigo. Um presidente da República não tem amigos, menos ainda quando é um primeiro-ministro, um presidente de outro país. Não existe espaço para amizade. O Lula vulgariza, porque o Lula mesmo é um vulgar no terreno da política. E, no caso do Macron, foi um lambebotas completo de um representante de uma potência europeia decadente e imperialista e agora quer pagar de bom moço. Mas esse bom moço quer pagar de bom moço para quem? Para os Estados Unidos, porque a política dos Estados Unidos é essa, de bloqueio, de condenação, de interferência sistemática nos assuntos venezuelanos, de falta de respeito pela soberania dos países latino-americanos. É uma prática do imperialismo. E o Lula dá uma no ferro e outra na ferradura. Porque o Lula está sempre tentando se equilibrar, fortalecendo internamente uma consciência ingênua sobre os problemas internacionais. E, de outro lado, fazendo uma aliança permanente com o Partido Democrata. Esse é o discurso de vários deputados e senadores do Partido Democrata nos Estados Unidos. Esse é o discurso do Departamento de Estado. Percebe? Então, Lula não tem que se meter na política externa, na política interna da Venezuela. Mas, aqui dentro, o Lula não só alimenta a consciência ingênua de setores médios, professores universitários, sindicalistas, etc., como dá um beijo na boca da classe dominante. Mas a classe dominante tem seus amores. E o Lula não pertence a ele. Como o Lula já é servil, a classe dominante não precisa ganhar nada com ele. Ele já sempre se oferece. E esse é um desastre. E é uma ruptura com a autodeterminação dos povos, que é, diga-se de passagem, um preceito da nossa Constituição. Mas há também, para nós marxistas, uma lição que aprendemos lá atrás com os teóricos da Revolução, com Lenin, com Trotsky, com Mao, com Fidel, com Che. Veja a conduta de Fidel. Temos que aprender ali com a política externa cubana muitas das coisas que aqui são dadas como inexistentes. O que mostra que o raquitismo do governo Lula, não só em relação à política econômica, à política social, que é medíocre, e caridade pública, é uma filantropia. Mas, sobretudo, na política internacional, o Lula é alguém que ajuda a alienar as massas aqui sobre o que é o exercício do poder em escala internacional. Portanto, essa declaração sobre a Venezuela é parte dessa concepção liberal que o Lula tem desde sempre, mas que nos últimos anos ganhou um perfil cada vez mais conservador e mais delineado, mais nítido. Nildo, eu queria fechar aqui com uma crítica. Eu tenho muitos comentários aqui, dezenas de comentários, mas me chamou a atenção esse comentário do Rogério Seabra. Eu queria que você respondesse a essa crítica que ele faz. Ele diz aqui o seguinte. Concordo em muitas coisas com o Nildo, mas a desqualificação do Lula como pessoa é muito arrogante e como se fosse simples governar um país como o Brasil. Eu queria te deixar à vontade para falar a respeito dessa crítica que o Rogério faz. a você, por favor. Rogério, eu não estou desqualificando o Lula em chamá-lo de vulgar. Eu estou qualificando o Lula. Eu não tenho nenhum sentimento religioso na política. Eu entendo tua crítica, nem sempre a modéstia é boa companheira. Nem sempre. E nesse caso concreto eu estou analisando um presidente da República que sabota o presidencialismo, sabota a Constituição, faz alianças cada vez mais à direita e não está à altura dos desafios do país. Então, Rogério, quando eu digo que o Lula é um vulgar, eu estou dizendo que ele não está à altura do desafio brasileiro. Você pode continuar votando nele. Você não tem direito a se iludir com o teu voto e que para a militância. E que a tua militância dentro, se você for um militante, naturalmente, dentro da jaula petista, você está se constituindo como uma força política capaz de enfrentar a direita e dar soberania pelo país. Então, quando eu digo que o Lula é um vulgar, é que ele é um vulgar quando ele se encontra com o Macron e chama o Macron de meu amigo. É um vulgar quando ele vai lá numa visita para o Biden e faz uma aliança para o trabalho e aqui dentro revoga na prática a CLT. É um vulgar quando ele transfere para o STF conflitos que são inerentes ao governo brasileiro e ao Estado brasileiro. É um vulgar quando ele não enfrenta a classe dominante e ele turbina o Plano Safra, o BNDES, os órgãos de governo mais importantes, inclusive como Epagre, etc., a Petrobras, ele vai alienando e a dívida pública para os banqueiros. Quando ele apresenta um programa que é verdadeiramente uma catástrofe de industrialização, isso é uma vulgaridade, me deu um ato de governo que poderia estar redimensionando o país. Então, quando eu digo que o Lula é um vulgar, o Seabra, eu estou dizendo que ele é um vulgar diante dos imensos desafios, é um incapaz de liderar o país e ele não é uma liderança popular. O Anderson mencionou aqui uma liderança popular. Não, o Lula não é um líder popular. O líder, o Lula é uma liderança eleitoral e o eleitoral está descolado no popular há muito tempo no Brasil. As eleições não se constituem, como foram na época da ditadura e até num período de democratização, um mecanismo pelos quais os partidos organizavam o povo e davam consciência crítica à maioria. Se transformava, por exemplo, numa espécie de vanguarda da luta dentro da ordem e tensionando contra a ordem. O Lula é um vulgar porque ele abandonou isso, ele se incorporou à ordem dominante, ele acredita em todos os sofismos da classe dominante da República Burguesa e ele não toma nenhuma atitude para recuperar esse país. Então, Rogério Seabra, eu entendo, aceito, estou à crítica, entendo tua crítica, mas eu não aceito por quê? Pelas razões que acabei de expor aqui. Pessoalmente, eu não tenho nada contra o Lula, ele que seja feliz, mas a presidência da República é um vulgar e é um vulgar porque é um incapaz de suportar as decisões, não que eu quero, nem que você deseja, as decisões que se impuseram ao país e que precisa alguém que o levante. E o Lula soma com a classe dominante e é por isso que ele é um vulgar, porque ele trafica com a fé do povo em nome de uma caridade, de uma filantropia, distração religiosa, incapaz de atender as massas, ele continua entregando o país, moldando as instituições republicanas à imagem e semelhança dos interesses burgueses. E é por isso que o Lula é definitivamente um presidente vulgar. Finalmente, quero dizer algo que me parece decisivo. A consciência ingênua, tal como o próprio Lula repete inúmeras vezes, veja como é um vulgar. O Lula repete milhares de vezes, eu sou o presidente mais importante da história do Brasil, mais popular, terminei meu mandato com 82% de aprovação. Ora, isso é uma vulgaridade. A estatura histórica de um presidente só pode ser concedida pela história. É por isso que eu considero João Goulart o melhor presidente da história da República, porque ele convocou o povo para as grandes reformas para a mobilização popular. E nós, em circunstâncias muito específicas, amargamos 21 anos de ditadura. Percebe? Então, o Lula é um vulgar e é um presidente comum e corrente. Ele pode chegar cinco, seis vezes a presidente da República. Ele pode até se reeleger agora, que não o transformará num elemento da política. O juízo da história é muito cruel, Rogério Seabra. E é muito severo. E eu costumo aprender as lições da história. Finalmente, Rogério, é muito comum entre todos nós, em maior ou menor medida, o desprezo pela história. Se você acompanhar o fio da história, você vai ver o tamanho do Lula. Nildo, eu estou aguardando aqui o nosso próximo entrevistado. Enquanto ele não acessa aqui, ainda tem o último questionamento. Aproveitar essa tua última fala para te questionar o seguinte, será que o Lula, eu citei o Lula como liderança popular, qual a capacidade de mobilização dele, ainda que ele não a utilize, evidentemente, no sentido de trazer o povo para as ruas para, enfim, lutar por mudanças, alterações no cenário político-social no nosso país? Ô, Nildo, será que o Lula, ele de alguma forma não se mira no exemplo justamente do João Goulart que quando chamou o povo para a rua sofreu aquele golpe por conta, a partir da atuação dos militares, da burguesia, enfim, será que o Lula de alguma forma hoje, ele não busca esses acordos de gabinete justamente para se manter, evidentemente, como presidente eleito e para que ele, enfim, não sofra aí uma tentativa de retirada dele do poder como aconteceu lá com o João Goulart? Como é que você vê isso? Eu vejo que são circunstâncias históricas completamente distintas. O Lula tem desprezo pela história. Eu acompanhei muito o Lula enquanto ele estava na prisão e acompanhava, sobretudo, as leituras que ele pedia àqueles que o visitavam por solidariedade, o que ele estava lendo. O Lula nunca mergulhou fundo na história brasileira, jamais, nem quando estava na cadeia. Aquele petista que jurava de pé junto que o Lula, depois da cadeia, aprendeu, entendeu o antiimperialismo, sacou que, lembra qual era o discurso? O Lula entendeu o imperialismo porque a Lava Jato foi uma ação do Ministério de Justiça dos Estados Unidos. O Lula entendeu porque ele passou a estudar e ele não entra mais nas ilusões com a classe dominante. Isso caiu tudo por terra. Isso é um sentimento religioso. E a concepção religiosa de política é um horror sempre. Comparar 1964 com as circunstâncias atuais não tem o menor sentido, embora seja um hábito comum, Anderson. Muita gente diz, olha, mas ela tem um suposto. Sabe qual é o suposto dessa questão que você, como propriedade, coloca aqui? Se o Brasil levantar a cabeça, nós vamos por uma derrota. Ela é fatalista, essa interpretação. Se o Brasil se levantar contra os Estados Unidos e contra a burguesia, vai ser um desastre. Quem disse isso? Não. 1964 era uma história aberta. e todos os que discutimos durante todo esse mês a emergência da ditadura mostrou que faltou ao presidente da república, ao João Goulart, ex-minha crítica, ir até o fundo e até o fim na defesa da soberania e das classes populares. Enfrentar, inclusive, com um esquema militar mais forte, a direita. Nos quartéis, a classe média, a TFP, a igreja católica, a imprensa. Faltou um esforço adicional. João Goulart levou o povo até o limite, mas ele mesmo tinha limites. A despeito disso, ele convocou o povo e, ao contrário do Lula, ele amargou um longo exílio e morreu no exílio. Não vai morrer na cama, porque não cabe a um presidente da república que comanda o seu povo a morte, a morte na cama. Percebe? É a figura de Simão Bolívar, em general, e seu labirinto do grande Gabriel Garcia Marques, um representante digno do povo que convoca as massas. ou ele morre na glória ou ele morre no abandono. Não existe essa de ficar o rapaz colecionando quantas vezes cheguei à presidência da república, quanto o Ibope me deu de popularidade quando eu saí do governo. São questiúnculas de quinta categoria que não merecem a menor consideração. Finalmente, algo sobre o que você mencionou, Anderson. Eu sou tentado a talvez fazer um reparo. ninguém sabe, ninguém pode afirmar que o Lula tem capacidade de mobilização. Sabe por quê? Porque desde que ele chegou na presidência em 2003, janeiro de 2003, ele nunca exercitou a convocatória do povo. E olha, são 2003, são mais de 20 anos. Então, isso é uma caricatura. Agora, o recado, finalmente, não é minha crítica só ao Lula. É ao lulista e ao petista. A rapaziada do PSOL, do PCdoB, de todos esses partidos que estão aí, aliados com o governo do PDT, que apostam suas fichas num governo que está fadado ao fracasso e que está fortalecendo objetivamente a direita, a classe dominante e a sua versão mais canale e entreguista que é o bolsonarismo. Com essa bola de políticos horrorosos, reacionários, entreguistas, ladrões que acompanham o Bolsonaro. Percebe? Com esse tráfico da fé e das religiões que estão aí, essa evangelização horrorosa e alienante do nosso povo. Então, esse é o panorama. Portanto, a ideia de que Lula é o único com capacidade de mobilização já tem 20 anos de atraso. Ninguém sabe qual é a capacidade de mobilização do Lula. E eu diria, comparado com o João Goulart, o João Goulart não estava só, ele lutou pela presidência, ganhou, teve a campanha da legalidade, colocaram o presidencialismo, ele convocou e foi, derrotou o parlamentarismo, assumiu o presidente da república, encampou um conjunto de reformas importantíssimas e foi derrubado junto com o povo. Mas em processo de luta, de tal maneira que a classe dominante teve que aplicar uma ditadura de classe durante 21 anos, duas décadas, para poder estirpar das forças armadas, dos sindicatos, das vanguardas revolucionárias, do movimento camponês e do movimento operário, as forças da nação. Ora, tirar a Dilma foi um piquenique. Professor Nildo Urigas, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por fazer esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre, abrindo a semana no nosso programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e em breve a gente volta a conversar aqui no programa. Está bom, Nildo? Estimado Anderson, é sempre um prazer e um privilégio estar aqui no Faixa Livre. É uma obrigação militante estar no Faixa Livre, apoiando o Faixa Livre modestamente. Um grande abraço a você, a equipe do Faixa Livre e a todos que nos escutam. Obrigado, Nildo. Um forte abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Uriks. Nildo Uriks, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e naquela instituição, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais. Naquela instituição é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o Iela, falando aí um pouco sobre política nacional, internacional, enfim. Antes de eu passar aqui para o próximo entreiço chato, está aqui me aguardando do outro lado da tela, eu rapidamente faço aquela lembrança de todo dia aqui, ou quase todo dia no Faixa Livre. Vocês sabem que o nosso programa é um projeto de construção coletiva que está no ar há 29 anos e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês interespectadores, compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, se inscrevendo aqui no nosso canal e principalmente ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras aqui com o Faixa Livre. Você pode primeiro se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique lá em Seja Membro ali na página inicial, escolha aí um valor para a sua contribuição mensal. Você também pode nos ajudar, você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre, você vai ali nos comentários, clica em Superchat ou Superstick, escolhe um valor e manda aí de maneira pontual como a colaboração aqui para nós no Faixa Livre. Manda aí o seu Superchat ou Supersticker. Agora, você que está assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, também pode nos ajudar. você vai ali na ferramenta Valeu Demais, lá dentro do botão Compartilhar, tem ali o botão Valeu, você clica ali em Valeu, escolhe ali, seleciona um valor e manda aqui para a nossa equipe de produção. Além disso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, chave Pix que está aí no topo da tela e também está aqui embaixo que é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Sua contribuição é muito importante para que o Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Bom, gente, agora sim, vou chamar o nosso próximo entrevistado pedindo desculpas aqui pela demora em convocá-la para conversar com a gente. Cumprimento, do outro lado da tela, o conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ e também da Petros, Silvio Cinedino. Silvio Cinedino, bom dia. Bom dia, desculpe, bom dia, companheiro Anderson Gomes, bom dia, rádio ouvinte do Faixa Livre, bom dia, pessoal da TECN, é sempre um prazer falar com vocês mais uma vez. Bom dia. Prazer é nosso, Silvio, prazer é nosso contar contigo aqui novamente no Faixa Livre, muito obrigado por você aceitar esse convite que a gente fez para a gente falar sobre, evidentemente, a principal empresa do nosso país, a nossa estatal, a Petrobras, que historicamente é palco de uma série de disputas, né, Silvio, ainda mais em todo e qualquer governo, essa é a pena de verdade. Isso, porque a Petrobras é considerada aí, digamos assim, a última joia da coroa e nessa gestão Lula não podia ser diferente, né, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prat, vem sofrendo muita resistência, especialmente lá da figura do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que critica os rumos da companhia. Parece que a gota d'água aí nessa crise que se aprofundou nos últimos dias lá na Petrobras, o Silvio, foi a não distribuição de dividendos extraordinários da estatal. O presidente Lula, ele vai ter aí uma reunião com os ministros no dia de hoje para definir o futuro do Jean Paul Prat, mas a saída dele do carro é uma possibilidade real. Uma outra alternativa seria colocar o Aloysio Mercadante, que hoje comanda o BNDES, no Conselho de Administração da empresa. O Jean Paul até deixou de comparecer a uma reunião do Conselho de Administração da Petrobras na última semana, diante dessas pressões das quais ele tem sido alvo. Silvio, como é que vocês, petroleiros, têm avaliado essa situação do presidente da Petrobras? Vocês acham esse tipo de disputa algo normal em uma empresa como a Petrobras? Eu queria a avaliação para vocês do Sintipetro a respeito da situação do Jean Paul Prat à frente da Petrobras, por favor. Olha, Anderson, eu tenho que concordar com o professor Nildo, como já falou aqui hoje de manhã. O presidente da República é um, é o presidente Lula. A Petrobras é uma empresa estatal de controle do governo. Então, cabe ao presidente Lula determinar o que tem que ser feito dentro da Petrobras. Ele tem maioria no Conselho de Administração da Petrobras. Por que ele não usa essa maioria para fazer o que ele acha, o que ele prometeu que ia fazer? Não é o que acham, o que ele prometeu na campanha que ia fazer? E nós, petroleiros, estamos muito descontentes com a atuação do Jean Paul Prat. Vinde o nosso fundo de pensão. A gente tem um problema seríssimo, não sei se você está sabendo, de déficit do nosso fundo de pensão, que são devidos exclusivamente à responsabilidade da Petrobras. A Petrobras tanto nos levou a negócios absurdos, como, por exemplo, a Norte Energia, que é um ativo ilíquido, ainda não tem o que fazer, é um elefante branco que a gente está enfiado e não tem como sair porque não há quem compre isso. Esse é um. E tem vários dessas operações que foram dirigidas pelo governo, e, aliás, até provavelmente não lembro exatamente a data, mas foi no governo Lula, se não foi do Lula, foi Dilma, com certeza, que determinaram que esse negócio fosse feito. Aliás, na Belo Monte, no usino de Belo Monte, inclusive, foi aprovado com voto de qualidade. A Petrobras usou seu direito de maioria no Conselho Liberativo de voto de Minerva e aprovou, sim, esse investimento. Então, investimento que não dá certo, que só dá prejuízo, que não está conseguindo a Norte Energia, não está conseguindo gerar caixa suficiente para pagar os juros do empréstimo que tem junto ao BNDES. a Norte Energia para ser executada, uma rede elétrica precisa de muito dinheiro. Tinha um empréstimo do BNDES e outros bancos comandados pelo BNDES de 28 bilhões de reais. Só que a Norte Energia não está conseguindo gerar caixa para pagar sequer os juros desse empréstimo. Agora, e se esse empréstimo não for pago, quem é o fiador desse empréstimo? Ah, o fiador são os acionistas, nós da Petrobras com 10%, vamos ter que entrar com 10% dessa confiança? É isso. É isso. Então, o que aconteceu agora no último ano? Esse ano, esse empréstimo ia entrar em depor e a garantia ia ser usada, mas tudo operação de governo, houve um acordo lá do governo e o BNDES aliviou a Norte Energia por um ano. Então, durante 12 meses ela não vai ser obrigada a cumprir essa clausa de gerar mais caixa do que o juros do empréstimo. Isso é uma clausa do empréstimo. Se ela não fizer isso, o empréstimo é dado como liquidado e ela tem que pagar e se não tiver dinheiro o fiador é que vai pagar. Então, ela já não está cumprindo, entrou nessa clausa, houve um acordo de governo que o BNDES isentou Belo Monte dessa responsabilidade. Na declaração da Belo Monte, na demonstração, ela diz que foi isentada definitivamente não senhora. É muito clara na comunicação do BNDES. Ela foi isentada por 12 meses. Se nos próximos 12 meses ela não conseguir atingir o mínimo de geração de caixa para cumprir essa clausa, que é a de gerar pelo menos os juros do empréstimo, esse empréstimo vai entrar em defor e os financiadores vão ser chamados para pagar. Então, são essas situações. Por isso que a gente não pode gostar dessa gestão do Prat. Porque o que qualquer pessoa consciente tem que fazer? Sentar na mesa e, peraí, a gente deve? Se deve, vamos pagar. E deve. Esse é o problema. E a Petrobras, ao invés de pagar o que deve, fica arrumando jeitinhos para não pagar, para mudar o nosso plano. A proposta dela agora vai ser essa. Mudar o nosso plano para que nosso plano deixe de gerar prejuízo. prejuízo que ela mesma foi quem gerou. Então, realmente, e demais, não estou falando só dos petrolios. Vamos agora para a população brasileira. Preço dos combustíveis. Os preços de combustível caíram, acho que, eu vi no balanço, acho que na média 17,6%. É pouco. É pouco. Tem que cair mais. Quanto está custando um botijão de gás, gente? Olha o diesel. Nosso país é movido a diesel. Toda comida que todo mundo come passa pelas estradas movidas a diesel. Então, isso tem uma influência vital na economia, esses preços. E não cabe... O país não é superavitado na produção do petróleo? É. A gente produz mais do que o consome, tanto que a gente exporta o fórum do petróleo. Então, por que um país que tem essa BNS de ter essa fonte de energia, por que ela não pode reverter isso para a população? Por que isso tem que servir até só para os acionistas? É. E eu tenho uns números aqui que eu peguei numa recente apresentação do nosso companheiro do SIN de PTJ, o Vinícius Camargo, e com dados também do presidente da EPET, o companheiro Felipe Coutinho. Então, mostram coisas... Por exemplo, a ExxonMobil, com uma receita de 340 bilhões, gerou um lucro líquido de 36 bilhões. A Shell, com 323 bilhões de receita, gerou um lucro de 19,36 bilhões. E a Petrobras, com uma receita de 105 bilhões, gerou 25 bilhões. Olha a capacidade de geração de lucro dessa empresa. E é por isso que tem essa confusão. Por que tem essa confusão? Tem essa confusão porque onde há dinheiro, todo mundo está de olho. Então, os assuntos minoritários estão querendo avançar nesse dinheiro. E nós, como população e controladores da Petrobras, queremos ao contrário, vamos diminuir o dinheiro dos investidores e passar para a população. Porque a Petrobras é da população. Ela foi criada para isso. Ela não foi criada para gerar lucro para acionistas, especialmente acionistas estrangeiros. Isso foi um dos maiores malefícios que o Fernando Henrique fez no seu mandato, que foi abrir o capital da Bolsa, da Petrobras na Bolsa de Nova York. Gente, desde lá, nós perdemos o controle. Agora, para a gente fazer alguma coisa na Petrobras, tem que perguntar aos acionistas se eles deixam a gente fazer, porque se não fizer, eles vão processar a gente. Gente, cadê a soberania do país? Aí, professor Nildo, cadê a soberania do país? Cadê o país dizendo isso aqui é nosso e aqui a gente vai para o arrego e a gente acha que deve e não o que vocês acham? Os acionistas minoritários, coitadinhos, se eles sentirem maus, ninguém é obrigado a ser só. Vendam suas ações. Na Bolsa de Valores tem tanta que estão dando, vendendo à vontade lá, comprando, vendo se não estão satisfeitos, vendo. Mas cadê o presidente que toma uma decisão de dar uma diretriz nacionalista à Petrobras? Até agora, a gente não tem visto. É isso que a gente está cobrando. Então, essa briga de presidente é briga de interesse. Dos mais baixos, inclusive, há dois ou três dias, a semana passada, saiu um artigo na revista Piauí falando do último negócio da Petrobras com a Unigel. A Unigel é uma empresa que, segundo a Piauí, financiou várias candidaturas do PT na Bahia, no Brasil afora, e agora teve um projeto que está em recuperação judicial e fechou um acordo onde a própria Petrobras diz que vai ter um prejuízo de 460 milhões. O que é isso? Então, a Petrobras diz que vai ter um prejuízo de 460 milhões com um contato com uma empresa que está em recuperação judicial? Que história é essa? Que história mal contada é essa? E é por isso que tem essas brigas na direção da Petrobras. Todo mundo querendo lançar a mão do Butim. E nós, trabalhadores, dentro da Petrobras, temos que fazer valer o direito da população. A Petrobras tem que ser gerida no interesse da população e não dos seus acionistas minoritários. O Silvio, eu queria aproveitar para te questionar a respeito do seguinte. Essas críticas que você faz em relação à postura, à atuação do presidente da Petrobras de Ampolcados, para a gente, de alguma forma, mudar esse quadro. A solução seria a saída do Jean Paul da presidência da Petrobras. Como é que você vê essa superação para esse cenário que está colocado? Citui aqui no início da nossa entrevista que o Lula avalia algumas possibilidades, entre elas a Luiz Mercadante, ou para a presidência da Petrobras ou para o Conselho e a Administração. A saída do Jean Paul Prat resolve o problema, Silvio? O que resolve o problema, o professor Anildo já disse, é o dono da Petrobras, o presidente da República, que representa a população, tomar a frente da Petrobras e dizer a Petrobras vai fazer isso e coloca uma pessoa lá para fazer, qualquer que seja, não importa, não tem preferência com nenhum desses exemplos executivos, coloca um aliás, mas tem que ter uma diretriz governamental. Você está na Petrobras não para fazer o que der na sua cabeça, você está na Petrobras para dirigir, para se orientar segundo a orientação do governo, que foi cometida na nossa campanha. Por que esses preços de combustível não caem mais? Se a gente é um exportador de combustível, de óleo, de combustível, não, ao contrário, tem falta de refinaria, a gente importa combustível, é porque faltam refinaria. E as pessoas perguntam, mas por que falta combustível? Por que não tem refinaria suficiente? Mas é proibido construir refinaria no Brasil? Claro que não. Desde que o Fernando quebrou o monopólio do petróleo, quem quiser, se você quiser, se eu quiser, podemos abrir uma refinaria no Brasil. Por que ninguém faz? Porque precisa muito dinheiro investido. É mais fácil esperar um entreguista estar comandando a Petrobras e vender a preço de banana as refinarias já amortizadas. É isso que é mais fácil. Então, quando diz a Petrobras não tem monopólio já há muitos anos, os investidores estrangeiros não fazem refinaria porque não querem, porque é mais cômodo para eles importarem das suas refinarias estrangeiras. E para a gente, não. A gente tem que ter refinaria aqui para ter emprego na criação da refinaria, na manutenção, nos trabalhadores. É isso que a gente precisa. É isso que desenvolve o país. É a industrialização. É salário que faz crescer o país. É isso. O Silvio, é o seguinte, que tipo de problema se é que há essas pressões produzidas dentro da Petrobras que trazem a vocês, trabalhadores, vocês sentem de alguma forma essa crise refletindo dentro da empresa? Fala um pouco a respeito disso, esse ambiente conturbado, como é que isso alcança os trabalhadores? Olha, Anderson, hoje eu sou aposentado, então não posso falar muito de dentro da Petrobras, mas posso falar de fora, porque temos relações diretas com a Petrobras que são impactadas por esse ano do presidente. Por exemplo, nós estamos há quase um ano num grupo de trabalho que envolve a Petrobras, a Petros e os sindicatos e associações representativas para discutir uma solução para o nosso programa de equacionamento. a gente não aguenta mais, tem montes de pessoas com o contra-cheque zerado, porque estão descontando, é zerado, a pessoa chega no final do mês e tem zero no contra-cheque, porque os descontos de assistência médica e de equacionamento zeram o contra-cheque. E mais, o pior disso tudo é que a gente está pagando uma dívida que não é nossa, gente. Se a gente estivesse pagando uma dívida nossa, mal que vai fazer. É dívida, temos que pagar, mas não é o caso. Essas dívidas são da Petrobras. Só para você e os rádio ouvintes terem uma ideia, em 2020, nós entramos com uma ação na Justiça, uma ação civil pública na 18ª Vara Ferreira do Rio de Janeiro, pedindo que a Petrobras pague as suas dívidas. Entre essas, estava a dívida do Sopão. O Sopão foi um incentivo que a Petrobras fez ainda no campo do Colo, acho que do Colo, os trabalhadores se aposentavam, ganhavam dinheiro para se aposentar. Naquela época, a aposentadoria não era por idade, era tempo de serviço. Então, a pessoa tinha tempo. Então, o que acontecia? As pessoas foram se aposentadas muito antes do que deviam. Então, a parcela que recebiam do INSS diminuiu e a Petrobras que complementava aumentou. Isso trouxe um prejuízo estimado à época em R$ 2 bilhões. R$ 2 bilhões à época. A gente entrou com essa ação na justiça há mais de 20 anos e até hoje, o que eu acho que é uma prova da validade, da justeza da nossa causa, é que não tem decisão sequer de primeira instância. 20 anos. Só a questão do Sopão corrigida hoje estão R$ 15 bilhões. de reais. Então, é isso que a gente está querendo. Tem que resolver, gente. A Petrobras tem que enfiar a mão no bolso, assumir a sua responsabilidade. A Petrobras tem responsabilidade. Ela usou várias vezes esse voto de Minerva do Conselho Liberativo para aprovar operações que foram prejudiciais a perto, prejudiciais aos participantes assistidos. E a gente não pode agora ficar com uma mão na frente e outra atrás tendo que dividir meio a meio com a Petrobras. Não. Ué, não foi a Petrobras que decidiu tomar determinadas decisões. Então, ela assumiu o risco dessa decisão. Nós não tomamos, por exemplo, de novo, volta à história da Nota Energia. Nós voltamos contra, fomos contrários. Nós fomos contrários. A Petrobras usou o voto de Minerva e aprovou por voto de qualidade. Então, ela não tem responsabilidade por isso. E só guardar esse pepino que está dando, o prejuízo já é enorme. já perdemos muito mais de um bilhão nessa operação. Muito mais de um bilhão. E ainda temos essa espada de dão na nossa cabeça que é, eventualmente, ter que participar dessa fiança da Norte Energia do Ampelomonte junto ao BNDES, que aí seriam mais 2,8 bilhões de reais saídos do nosso plano. O Silvio, eu queria falar um pouco a respeito ainda da direção da Petrobras, essa possibilidade do Aloysio Mercadante assumir a presidência da empresa. Vocês acreditam que o nome do Mercadante é um bom nome para ficar à frente da Petrobras caso o presidente Lula resolva fazer essa troca no comando da empresa? Como é que você avalia a possibilidade do Mercadante se ele tem capacidade de levar à frente a gestão da Petrobras e, acima de tudo, uma gestão voltada aos interesses do povo brasileiro o Civedes, que a empresa deve se prestar? Pois é, Andrés, a gente volta à mesma história. Quem está na presidência da Petrobras é um subordinado, é um escolhido do presidente. Então, qualquer um que seja, ele tem que cumprir o que o presidente manda. Então, o que a gente precisa, não tem nada quanto ao Mercadante, que o Mercadante é uma pessoa competente, acho que teria total condição de trocar a Petrobras. Mas depende da orientação que ele vai ter. O presidente vai dizer, faça isso, ele tem que fazer o que o presidente mandar. Então, não podemos aqui, transferir responsabilidade. A responsabilidade pela Petrobras é do presidente, é do presidente Lula, porque é ele quem escolhe o seu presidente e determina a sua linha política. Então, é isso, presidente Lula, ele está esperando falar quem se achar melhor na direção da Petrobras. Mas defina que vai cumprir o que se prometeu na sua campanha, que íamos ter redução de combustíveis, não nessa merreca que teve agora. Os acionistas militares estão detestando, acharam, pô, isso é um absurdo. O lucro da Petrobras caiu 33%, mas o lucro das outras grandes também caiu nessa mesma faixa. caiu 34%, 30 e tantos por cento. Então, não foi nada exclusivo da Petrobras isso aqui. Agora, o que não pode é, de novo, escorchar a população brasileira para alimentar acionista gordo no exterior. Isso não dá. Silvio, eu queria encerrar aqui o nosso papo mudando um pouquinho de assunto, né? Porque eu queria te perguntar a respeito de como é que ficou a questão da MS de vocês, petroleiros, né, Silvio? Se eu não estou enganado, haveria lá uma reunião na última sexta-feira para tratar desse tema. Vocês queriam um custeio do plano de saúde pelo aumento em 70 a 30. Ou seja, 70% sendo pago pela Petrobras e 30% pelos trabalhadores. Houve algum tipo de entendimento em relação à MS, Silvio? Olha, o problema da MS é com o governo federal, não é com a Petrobras. A Petrobras, no nosso acordo, já disse, olha, a gente volta para 70 a 30. Hoje estamos em 60 a 40 e estávamos caminhando para 50 a 50 no governo do Ineligível. Mas, não, a gente pode voltar. Já está previsto desde que a CGPAR, as resoluções do governo, permitam. E a CGPAR 42, 49 não permitem. Estão para ser mudadas, ficaram a ser mudadas em maio. Uma coisa que eu não entendi até agora é porque, quando teve essa discussão lá no final do ano passado, isso não foi resolvido na hora. Ah, não, porque o governo não pode fazer isso agora por causa do orçamento. Era simples, era só, vamos assinar agora e vai valer a partir de 1º de março, 2024. Não vejo o menor problema que isso tivesse sido feito. Não, não, a resolução vai mudar em março. março passou, a resolução não mudou, está prometido. Mas promessa, você sabe, quem gosta de promessa é santo. É isso, é isso. Silvio, a gente vai continuar de olho em relação a tudo que acontece na Petrobras, o que está envolvido nessas disputas na empresa. Eu quero agradecer demais agora, por hora, essa tua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter conversado com a gente aqui no programa de hoje. e a gente espera que a situação da Petrobras tenha uma amenizada ao longo dos próximos tempos e, acima de tudo, que o novo presidente, evidentemente, se o Jean Paul vier a ser trocado do posto, que o próximo presidente de alguma forma defenda os interesses nacionais. É isso que a gente espera e que a gente precisa, né, Silvio? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de expor minhas ideias aqui e lembrando que, de novo, o que a gente precisa é que seja dada uma diretriz como foi dada na campanha do presidente Lula. A Petrobras vai ser dirigida pelo interesse nacional. A Petrobras é a indutora do crescimento nacional. A gente não pode abrir mão disso. A Petrobras é a que empurra a indústria desse país e tem que continuar sendo assim porque é uma história de sucesso no país. Muito obrigado a todos. Um abraço e até a próxima, companheiros. Obrigado, Silvio. Um abraço para você. Até a próxima. Começamos aqui com o Silvio Sinedino, ele que é conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e também do Plano Petro falando aí conosco no Faixa Livre a respeito dessas questões relativas à Petrobras, enfim, falando sobre as disputas dentro da empresa, essa possibilidade do Jean Paul Prats, presidente da estatal, ser descartado, demitido do cargo. O presidente Lula vai fazer algumas reuniões no dia de hoje para tratar dessa questão da crise dentro da Petrobras. Gente, enquanto eu aguardo aqui o nosso próximo entrevistado que ainda não acessou aqui a nossa live, eu vou fazer uma propaganda para quem está no Rio de Janeiro hoje, a gente vai ter lá na Livraria Leonardo da Vinci um debate lá de importante, né? O deputado federal Glauber Braga vai realizar esse debate com as presenças da Virgínia Fontes, que é professora lá da Universidade Federal Fluminense, do deputado estadual Renato Freitas, do PT do Rio do Paraná, do Milton Temer, ex-deputado jornalista, também do presidente da UP, Leonardo Pérez, inclusive o próprio Glauber Braga vai participar do debate intitulado Para Onde Vai a Esquerda? Debate importantíssimo aí, vai acontecer, como eu sei, aqui lá na Livraria Leonardo da Vinci hoje, nesta segunda-feira, a partir das 18 horas, 6 da tarde. Livraria Leonardo da Vinci fica ali, na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo 1, ali pertinho, Largo da Carioca, no centro da cidade. Pois é, debate de altíssimo nível que a gente vai ter no dia de hoje para falar aí sobre para onde é que vai a esquerda do nosso país. Vamos acompanhar esse debate ao longo aí dessa segunda-feira. Eu pretendo estar lá nessa, participar desse debate, enfim, acompanhando as discussões, é importante a gente falar a respeito dos rumos da esquerda aqui no nosso país. Importante, quem puder, que estiver aqui no Rio de Janeiro, é só aparecer lá na Livraria Leonardo da Vinci a partir das 18 horas para acompanhar esse importantíssimo debate. Bom, gente, ainda estou aguardando aqui o nosso próximo entrevistado, que é o Carlos Fidelis, que ainda não acessou aqui a nossa transmissão, não está nos bastidores aqui para eu chamá-lo para conversar com a gente. Agora sim, agora já apareceu aqui para mim, para a gente chamar, para conversar com ele aqui no nosso programa, mas antes de eu chamar os entrevistados aqui no Faixa Livre, vocês já conhecem bem a nossa dinâmica. Antes de eu chamá-los, eu tenho que trazer a vinheta. Saúdo, o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, conselheiro nacional de saúde e presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, Carlos Fidelis. Carlos Fidelis, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar com você, prazer estar com a sua audiência. Estava assistindo agora o pessoal falando da Petrobras. Eu que agradeço, Carlos, a tua presença aqui com a gente para hoje falar a respeito do tema da saúde, porque ontem o Carlos foi lembrado o Dia Mundial da Saúde, data criada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, lá em 1948 e que tem como objetivo conscientizar a população a respeito, se manter hábitos de vida saudáveis e também lembrar dos diferentes fatores que afetam a saúde global. nos últimos anos, aliás, Carlos, a saúde do planeta esteve aí sob seríssimo risco a partir, evidentemente, da pandemia de Covid-19, que deixou milhões de pessoas mortas em todo o mundo, levou medo e apreensão. Passado o susto do coronavírus, Carlos, eu gostaria que você começasse aqui a tua explanação nos dizendo como é que as autoridades de saúde e as pessoas têm lidado com o tema no nosso planeta nos últimos anos. Carlos, nós evoluímos enquanto sociedade no trato com a saúde, especialmente no pós-Covid? Pois é, eu queria voltar um pouco quando você se referiu aí a 1948, voltar ao que nós do SEBS e boa parte da saúde pública progressista, entende como saúde. Isso é fundamental para a gente desenvolver o papo logo depois. No nosso entendimento, a saúde não é só ausência de doença, mas são todas as condições que propiciam um Estado saudável, uma qualidade e uma vida digna, que nós acreditamos ser um direito de todos, não um bem de consumo que se compra pagando um plano de saúde, por exemplo, mas algo que o Estado deva fornecer porque, como diz nossa Constituição, a saúde é um direito de cidadão, um dever do Estado. Na nossa concepção, portanto, saúde não é só a ausência de doenças, é também a ausência do medo, do medo do abandono, do medo do desemprego, do medo da violência, do medo do futuro. e agora acrescentaria do medo do passado que nos persegue, que fez tudo o que fez no último governo. Você se referiu, por exemplo, à Covid, a pandemia de Covid, no Brasil foi um desastre programado. O que Bolsonaro fez foi, primeiro, negar a periculosidade do vírus. Segundo, forçar, estimular as pessoas a não usarem máscaras, a se aglomerar, o que faria com que o vírus circulasse mais livremente e, obviamente, colocando em risco os vulneráveis. Muita gente morreu sem necessidade, sem precisão, muita gente poderia ter escapado se tivesse o uso da máscara, se tivesse isolado, enfim, todas essas coisas. E, além disso, ao facilitar a circulação do vírus, ele facilitou as mutações, como aconteceu em Manaus. nós reputamos isso não como uma ignorância, mas a gente coloca isso na categoria de necropolítica. Tem uma corrente neoliberal que se associa à extrema-direita que acha que boa parte da população, uma grande parte não é mais necessária e que isso causa problemas. Então, se o vírus fizer o trabalho, é ok. Nós vivemos isso e, no mundo, nós vimos o abandono da África. A África ficou a sua própria sorte. Também percebemos que a gente não pode ficar dependendo de outros países. A gente precisa construir uma estrutura de atenção e de ciência e tecnologia capaz de nos defender. e é isso que eu acho que a Anísia Trindade e o presidente Lula estão fazendo. Era justamente... Eu quero até pedir desculpas, eu dei um pequeno travamento aqui na minha fala, o meu microfone não abria, mas eu queria te questionar justamente a respeito disso, Carlos, sobre a situação aqui no Brasil. O paciente Brasil, Carlos, qual é o diagnóstico nesse momento que você faz? Temos aí esse drama da dengue que tem avançado no país, afeta diversos estados, os gestores públicos com dificuldades em superar a doença e a vacinação que não avança. Como é que você vê a saúde do Brasil nesse momento, Carlos? Primeiro, eu queria ressaltar a herança que o governo Bolsonaro deixou. Foram quatro anos, quatro ministros e uma desarticulação completa, por exemplo, do Programa Nacional de Imunizações. Com relação à dengue, é uma doença e como tudo na saúde, nosso sistema é tripartite, envolve a União, Estado e município. Todos esses entes têm que participar dessa coisa. No caso da dengue, ela ocorre no município, então o município tem muito a fazer. O ministério fez a sua parte ao comprar todo o estoque de vacinas contra a dengue existentes. Simplesmente se comprou toda. Só que não existe uma quantidade para atender às nossas necessidades. O ministério está fazendo, vendo a possibilidade de fazer uma transferência de tecnologia de vacina da dengue para o Butantan, por exemplo, talvez um dia o faça para a Fio Cruz, para conseguir autonomia e soberania do que tange a essa doença. Outras iniciativas são assim, de você não deixar a caixa d'água aberta, pneu, isso cabe também à população. Então, são os entes federados, União, Estados e Municípios e também a população participar desse esforço. Eu tenho acompanhado como Conselheiro Nacional de Saúde o esforço que o Ministério está fazendo. Tem um ano ele encontrou uma situação totalmente desastrosa, né? A vacina, que era um bem, que a população considerava um bem, a vacina agora sob desconfiança depois de quatro anos de campanha anti-vacina, né? Então, nós vemos o esforço da Fiocruz, das pessoas envolvidas no programa, das pessoas envolvidas nas secretarias estaduais e municipais, de aumentar a cobertura vacinal. Nota, mesmo com um estoque baixo de vacinas disponíveis contra a DEC, sobra vacina, porque a população foi enganada, a população está amedrontada com relação ao uso da vacina, mas ela é fundamental. Então, eu diria para você que nós, nesse momento, o paciente Brasil está se recuperando, saindo de um coma profundo, né? E está começando a fazer fisioterapia, nós precisamos fazer muito mais. E aí, eu queria lembrar que esse ano nós temos eleições municipais e esse, o tema da saúde, por exemplo, a saúde e o direito à cidade, porque não dá para ter saúde com o seu filho brincando no valão ou você passando quatro horas no transporte indecente. Então, o tema da saúde, ele organiza a cidadania, né? Seria um bom momento nas eleições municipais da gente organizar debates e a gente está propondo no Conselho Nacional de Saúde, na Frente pela Vida, ou SEBS, né? Estão propondo que a gente organize conferências livres de saúde nos municípios para discutir, por exemplo, temas como a saúde e o direito à cidade. Essa é a cidade que temos direito ou tem pessoas que têm mais direitos que outras? É fundamental a gente debater saúde, especialmente num ano eleitoral como esse que está colocado. É importantíssimo a gente fazer esse diálogo, esse debate com a população, ainda mais num momento em que a esquerda especialmente abandonou as ruas, não faz, não dialoga com a classe trabalhadora, é bem importante essa iniciativa. Agora, Carlos, o Ministério da Saúde, e eu não me refiro apenas à gestão atual, veja bem, eu digo de uma forma mais conceitual, o Ministério da Saúde, os diferentes governos têm investido o suficiente para dar conta de um SUS cada vez mais requisitado nesse cenário de precarização que se aprofunda. Por que a saúde não é prioridade no Brasil hoje, Carlos? Vou fazer uma pequena digressão. Nós temos um passado colonial, um passado escravista, nós não integramos na cidadania aqueles que foram escravos ou descendentes de escravizados. Nós temos um país de dimensões continentais, mas negamos terra a quem nela trabalha. nós produzimos uma quantidade, batemos recordes de produção de alimentos e vivemos com o espetáculo da fome. Nós somos considerados o país do homem cordial, mas matamos mulheres, pobres, pretos, gente com orientação sexual diferente. Então, no caso da saúde, em 88, com a Constituição de 88, nós conseguimos uma vitória estrandosa. Tínhamos saído da ditadura e conseguimos uma vitória estrandosa colocar na Constituição o direito à saúde e o financiamento. Está lá na Constituição as fontes de financiamento. Ocorre que logo depois veio o governo Collor e veio a onda neoliberal. E o SUS, de lá para cá, ele tem sido dilapidado. O Fernando Henrique já tinha separado, separou a desvinculação das receitas da União, que eram destinadas à saúde. depois teve a história daquele imposto que o Jatene tinha, que era a CPMF, foi retirado. A presidente Dilma tinha separado a grana do pré-sal, uma parte para a saúde, uma parte para a educação. Isso tudo, geralmente, desculpe o termo, é garfado. O grande capital, principalmente o capital rentista, constitui um dreno na questão da dívida pública e drena as poupanças coletivamente construídas. No caso, o país é rico, ele tem condições de bancar toda a sua população em condições dignas. Tem, nós temos essa condição. O que não dá é para 1% da população ter todas as condições enquanto a maioria está nessa situação, não tem comida, está em trabalho escravo, desempregado, vivendo nas ruas, esse tipo... O Brasil precisa seriamente discutir essas questões, seriamente. Não dá, ninguém está seguro numa população sofrida, em grande sofrimento. Essa população ou vai aderir ao fascismo, ou vai para o crime organizado, ou vai... Enfim, não é eticamente, humanamente, viável conviver com gente comendo lixo. Então, eu te diria... Só que terminando, eu te diria que ocorre um desfinanciamento constante e não foi investido de lá para cá. Desde a década de 70 não se investiu em estrutura própria. O que aconteceu? São convênios com a iniciativa privada que atende às demandas do... Isso é um outro dreno. Isso é um outro dreno. Ao mesmo tempo que você tem precarização da estrutura própria, pública, você tem o crescimento da estrutura privada. Então, aí você tem outro dreno. A gente precisa investir muito. Mas a gente tem o tal do teto de gastos, a tal da austeridade. a gente precisa dizer onde é que o dinheiro do país tem que ser colocado. Acho que a vida vem em primeiro lugar. Tenho dúvida. Tenho dúvida. A gente precisa colocar a vida em primeiro lugar. Não dá para a gente deixar isso de lado. Carlos, eu queria que você falasse um pouco também, você já introduziu isso na tua resposta anterior, mas falasse sobre a atuação da ministra Anísia Trindade, porque ela tem sofrido uma série de pressões à frente do Ministério da Saúde. Você acha que essas pressões que ela tem sofrido o presidente Lula banca com força a atuação na Anísia Trindade, banca ela no cargo, ainda que essas pressões ocorram especialmente da turma lá do Centrão, enfim, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é ocupar lá o Ministério da Saúde por conta dos recursos que a pasta oferece. Essa turma só quer o dinheiro, evidentemente. Mas essas pressões que a Anísia Trindade tem sofrido, ela tem atrapalhado o trabalho dela à frente do Ministério? o Carlos, você deve conhecê-la bem, ela presidiu a Fiocruz, eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação dela, como é que você vê a postura dela à frente, frente a essas pressões que ela vem sofrendo e se isso tem prejudicado o trabalho da ministra Anísia. Olha, Anísia é uma pessoa muito determinada, Anísia tem sentido de missão, Anísia é uma pessoa que não abandona os seus sonhos, ela segura bastante a pressão e Anísia tem tudo para atrair a ira dessas pessoas. Anísia não está dentro de uma estrutura de negociação com o Centrão. E o Centrão, na verdade, se fosse Anísia ou outro, ainda bem que é Anísia, ainda bem que é Anísia que participa desse conceito de saúde que eu descrevi há pouco, o Centrão quer colocar não só, quer botar a mão no Ministério, porque é o segundo orçamento da esplanada, e Anísia também contrariou alguns interesses à questão de regular as emendas, as emendas parlamentares, quer dizer, você separou uma emenda, mas isso tem que ser aplicado segundo um plano, não pode ser aplicado na festinha do prefeito, na festinha do governador, tem que ser segundo um plano para a saúde funcionar de forma global. Fora isso, a gente está vivendo um... O Lula ganhou a eleição, mas ele está sob cerco, né? É um cerco ferrenho, assim, de não deixar governar. Anísia foi N vezes convidada a comparecer no... na Câmara, foi todas as vezes, deu as explicações necessárias, evidente que isso atrapalha, evidente isso, mas eu creio que ela não irá se desviar do que ela tem como ideal de saúde. Eu vi a participação dela na Feucruz, na época do bolsonarismo, um momento duro da nossa história, muito duro, e ela segurou firmemente as pressões. Eu creio que ela vai segurar, novamente, espero, espero que sim, e acho que, de certo modo, ela tem meio a cara do governo que a gente quer, no sentido de não estar ligado ao Centrão, não estar ligado... Senão, você coloca lá um ministro, olha, tem trânsito, mas também você pode ter um trânsito que não nos interesse, e eu queria chamar, frisar mesmo, não é só o ministério, não é só o ministério, o governo está sob ataque, o governo está sob cerro. Há uma chantagem do Congresso Nacional, ela é extrema-direita, claro e evidente, não é a instituição, o Congresso, mas é a extrema-direita agindo ali, ela está promovendo a tentativa de sequestrar o governo, o governo que ela não ganhou na eleição. É isso, é isso, Carlos. Não, a gente sabe bem que o governo Lula tem sido alvo de uma série de pressões no nosso país, evidentemente que o Lula buscou alianças para derrotar o Bolsonaro nas urnas e está pagando a conta agora, é evidente, diante dessa grande aliança que se construiu para ganhar as eleições, esses grupos de influência que estão no governo exercem lá as pressões para ocupar os cargos e ter acesso aos recursos. A gente conhece bem como é que se dá a dinâmica quando as alianças se dão a partir desses grupos de interesse do Centrão, enfim, os partidos mais fisiológicos do Congresso Nacional estão pressionando porque eles querem evidentemente acesso aos recursos para distribuir para as suas bases. Para a gente fechar aqui, Carlos, algo que eu tenho sempre trazido aqui no nosso programa, mas universidades, elas têm trabalhado em parceria com a institucionalidade, com o governo federal, no sentido de se construir políticas públicas na área da saúde, Carlos, eu, pelo menos, avalio como fundamental essa integração entre a academia e o poder público. Você observa isso acontecer, esse diálogo próximo do governo federal com as universidades para a produção de políticas públicas de saúde no nosso país? É um exemplo que eu poderia te falar é o chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde. O que é isso? É uma maneira de utilizar o poder de compra do Estado, porque o SUS, quando compra, ele compra centralizado, pode comprar centralizado. E como é uma compra muito grande, ele pode forçar a transferência de tecnologias. Isso mobilizaria a nossa indústria e, ao final de um período, nos colocaria autônomos, com soberania em algumas áreas. Fora isso, isso significa que um monte de pequenas indústrias em volta da grande indústria começam a funcionar. Isso ocorre em alguns centros universitários que trabalham nessa mesma linha. Agora, por exemplo, está se discutindo o complexo econômico e industrial da saúde aqui no Rio de Janeiro. Nós temos a UF, a UFRJ, a UERJ, a UERJ, aliás, dirigida agora pela GONAR, que foi uma militante da saúde pública. Então, essas coisas estão entrelaçadas, sim. Temos a Unirio, temos aqui o complexo da Petrobras e outros que a gente pode associar numa sinergia virtuosa para mover o país nessa direção reindustrializado, voltado para a causa pública relevante. Não é só industrialização à toa, não é só industrialização de bem, de consumo, de luxo, mas uma industrialização que atenda a maioria da população. Isso de um lado. Do outro, o que o governo fez foi retomar aqueles programas Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, Farmácia Popular, Mais Médio, para atender a uma população que, se pejorativamente, se chama nem-nem, nem trabalha, nem estuda, pessoas muito pobres que não estariam no escopo desse complexo econômico-industrial diretamente. Mas, agora, por exemplo, Pé de Meia, Programa Pé de Meia. Então, o governo caminha para uma articulação desses programas, desses programas, para você dar um sentido produtivo e positivo. Então, você tem um lado fortalecer a industrialização e o outro por aí. Evidente que isso tem que ser construído. O governo, como você bem lembrou, não é, não, ele é uma frente, ele é uma frente, então, a gente tem que trabalhar com essa frente e passar essa ideia. Outro dia, o Nassif colocou uma questão muito importante, a gente devia fazer um pacto pela produtividade, pela produção, para fortalecer o mercado interno, para gerar emprego, você precisa distribuir renda, você precisa de uma série de coisas para alcançar essa qualidade de saúde que todos nós queremos. temos, então, eu acho, associar essa coisa na área da saúde com o complexo econômico industrial a uma articulação melhor desses programas, né, desses programas. O Lula agora lançou aí os 100 institutos de, né, mas precisa de alguma coisa que puxe mais essa população. Isso já tem efeito, porque milhões as pessoas saíram da linha da fome, falam em 13 bilhões, outros já falam em 20, né, mas você precisa dar um sentido mais perene a isso, né, e mais articular. Eu acho que o governo caminha nessa direção, até porque ele criou a tal da participação popular em cada um dos seus ministérios. E eu tenho acompanhado, eu tenho rodado muito o país, e eu tenho visto a força de algumas comunidades e a vontade de fazer de algumas comunidades, que não estão dentro dos partidos, que não estão, né, mas você vai no interior do Rio Grande do Norte, você vai no interior do Pará, você vai no interior do Rio Grande do Sul, você percebe essa força, as pessoas querem fazer, né, as pessoas querem fazer. E existe um canal lá de de manifestação. Então, a gente saiu da 17ª Conferência Nacional de Saúde, onde essas coisas foram discutidas. A ideia nossa é que as eleições municipais sejam um momento de discutir isso, né, como fortalecer a economia do município, tendo o mercado interno forte para isso, é preciso integrar essas pessoas no circuito produtivo, é preciso, ninguém gosta de ficar recebendo Bolsa Família, só isso é um... As pessoas querem ter uma vida digna, as pessoas querem ter uma vida produtiva, né? Eu que digo aqui todos os dias, é evidente que tirar as pessoas da extrema pobreza é mais do que fundamental, mas as pessoas precisam de autonomia, de independência, a gente precisa fazer com que essas pessoas deixem de ser dependentes desses programas de transferência de renda que são absolutamente limitados, essa que é a grande verdade, não é o caso? A gente sabe bem que o acesso à alimentação básica é algo fundamental para a sobrevivência humana, mas as pessoas precisam ter qualidade de vida acima de tudo, não basta que o brasileiro tenha só, tenha o que comer, as pessoas precisam de dignidade e a gente precisa avançar muito ainda nesse sentido, oferecendo capacitação, oferecendo empregos de qualidade, enfim, setores aí que precisam ser valorizados e a gente não tem observado ao longo dos últimos tempos e a gente espera que haja um trabalho nesse sentido. Carlos, eu quero agradecer muito, estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, quero te agradecer demais a tua presença aqui, a gente voltou a conversar no Faixa Livre, espero que a gente tenha outras oportunidades para dialogar aqui no programa a respeito do tema da saúde pública, tá bom, Carlos? Tá bom, foi um prazer participar, me convidem, eu estarei aqui assim, convidado, é um prazer mesmo estar com vocês. Obrigado, Carlos, pela tua participação, um abraço para você, até a próxima. Um abraço, abraço. Conversamos aqui com o Carlos Fidelis Ponte, ele que é médico, ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, é Fiocruz, conselheiro nacional de saúde e presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, falando um pouco sobre o Dia Mundial da Saúde, que foi lembrado no dia de ontem, comentou aí a atuação das diferentes autoridades de saúde, mas especificamente no caso do Brasil, comentando aí a atuação da ministra Nízia Trindade, ela que é a titular da pasta da saúde aqui no nosso país. Bom, gente, eu já tenho o nosso último entrevistado aguardando aqui para conversar com a gente, vocês sabem que eu tenho que trazer a vinheta. Cumprimento, Cleberson Zavascki, Cleberson Zavascki, que é analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente do PECMA à SEMA. Cleberson Zavascki, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos que nos assistem no Faixa Livre. satisfação novamente aqui contigo. Satisfação é nossa te receber aqui de novo, Cleberson. Uma pena aqui para falar a respeito de uma situação que não avança, né, Cleberson? Lamentavelmente, a gente está aí dialogando sobre a situação das carreiras dos servidores da área do Meio Ambiente aqui no nosso país, uma demanda que vocês já fazem uma negociação que vocês tentam estabelecer lá com o Ministério da Gestão e da Inovação já há meses. Estão em um processo aí de mobilização, de paralisação de atividades, enfim, parece que sexta-feira houve aí uma outra reunião lá com o MGI nessa mesa de negociação temporária justamente para tratar, para discutir, dialogar a respeito das demandas de vocês, enfim, o que é necessário de acordo com o que o sindicato que a categoria observa no sentido de se valorizar a carreira. E eu já queria te passar a palavra, Cleberson, para que você falasse um pouco a respeito do resultado dessa reunião da última sexta-feira, o que é que ficou definido, se finalmente se chegou a um acordo em relação à valorização das carreiras dos servidores da área do meio ambiente, ou, Cleberson? Bom, Anderson, primeiro, acho que é importante destacar que essa foi a terceira reunião de 2024, né? Nós tivemos duas em fevereiro e agora essa no dia 5 de abril. Então, a gente foi convidado novamente para a mesa de negociação, onde foi apresentada uma terceira contraproposta do governo. Eu até lhe mandei um slide aí, que eu gostaria que fosse projetado, por gentileza, porque é importante destacar algumas questões que foram apresentadas nessa proposta, né? Primeiro, só ressalvando que ela é uma proposta que ainda está sobre análise, nós recepcionamos ela na sexta-feira, né? Ficou até meio pequeno aí para o pessoal conseguir visualizar, mas eu queria só destacar algumas questões, é a apresentação que foi feita pelo governo, né? No destaque, né? O aumento da proporção entre valor base em relação à composição da remuneração total dos servidores, ampliação de 13 para 20 padrões, né? Sendo 5 padrões por classe sem redução da remuneração inicial, isso foi a fala que o governo nos apresentou, criação da classe C para nível superior, uma classe inteira, né? Que hoje não existe na categoria, na carreira, a manutenção de incremento de gratificação de qualificação, que já é um ganho desde 2012, né? Da nossa categoria e a criação de gratificação de localização como bandas de difícil lotação, vou resumir assim, né? E aí a valorização que é propalada por essa proposta, né? Onde o valor base, por exemplo, de um nível superior em final de carreira, depois hoje de vários anos de carreira, chega a 8.155 reais e nessa proposta em 2026 chegaria a 11.023 reais, dando essa impressão dos 35% de aumento e o nível intermediário de 3.592 base hoje para 4.780 base em 2026. Então, é uma proposta que leva em consideração aumentos propostos pelo governo, né? na reestruturação da carreira em dois anos, 2025 e 2026. E um reflexo da remuneração em geral. E aí a gente vê umas pizzazinhas embaixo aí, está bem pequeno, mas dá para perceber. Hoje a gente tem um valor base que chega a 55% do valor total, né? Da remuneração total do servidor, que o restante 45% são gratificações e na proposta que o governo faz, né? Chegaria a 62% de valor base e 38% de gratificação de desempenho que compõe a remuneração total. E aí vem a seguinte questão, Anderson. Só lembrando que nós tivemos algumas questões centrais já faladas aqui, não vou repetir todas, mas basicamente o foco nosso na valorização da carreira dos servidores da área ambiental, na reestruturação geral dessa carreira que desde 2002 não tem, uma reestruturação, na diminuição do fosso entre os cargos da carreira, especialmente entre auxiliar, intermediário, intermediário e nível superior, né? E algumas questões relacionadas à criação da gratificação da atividade de risco para os colegas que estão em constante risco, especialmente a fiscalização, a proteção, a emergências ambientais, pesquisas, né? Equipes de pesquisa que estão constantemente em campo foi requerido, né? Foi reivindicado a criação de uma gratificação da atividade de risco e a incorporação da nossa carreira na indenização de fronteira, uma lei que já existe, né? Desde 2013. E o que a gente analisa dessa proposta bem objetivamente, Anderson? Primeiro, assim, saudar todos aqueles que nos assistem e nos vão assistir. Essa é a primeira live que a gente está fazendo depois dessa reunião de sexta-feira. Nós recebemos a proposta sexta-feira à noite. trabalhamos durante o final de semana analisando para preparar a reunião do Conselho de Entidades, que vai ser hoje à noite. Então, aqui em primeira mão no Faixa Livre, é a primeira vez que a gente está falando depois de uma fala que foi feita na saída da reunião do MGI, e aí eu gostaria de destacar algumas questões centrais, né? Muito objetivamente. Primeiro, assim, a remuneração proposta para 2026, ela é pior do que a atual no que diz respeito aos 15 anos, né? Somente a partir do 16º nível de remuneração, ou seja, depois de 16 anos de um servidor entrar na carreira, é que ele vai conseguir ter uma perspectiva de ter um aumento real ao final, né? Então, a tabela apresentada, ela tem um problema central, nós colocamos isso durante a reunião e falamos que um debate nessas reuniões que vamos fazer nas assembleias, mas, assim, ela tem um problema central. Primeiro, ela não segue as premissas. Então, isso é o fato. Segundo, ela não diminui o fosso dentro da própria carreira entre cargos. Isso também, para nós, é central. As propostas anteriores, Anderson, eu destaco, elas aumentavam esse fosso. O que quer dizer isso na prática? Os servidores de nível intermediário e os auxiliares que nesta proposta atual nem foram considerados estão muito atrás, muito aquém. E a gente quer que esse fosso seja diminuído assim como era no início da carreira em 2002. então, assim, nós temos, sim, um aumento da proporção de valor base com gratificação e desempenho, nós temos, sim, um aumento nas gratificações de qualificação, que para nós são importantes, porque nós somos órgãos também de pesquisa, nós temos as academias nacionais, nós temos formação, temos estudos, né? Mas, de fato, a proposta apresentada, ela não atende nenhuma das indicações em 100%, nenhuma das indicações em 100%, e aí eu destaco isso, porque como a gente vai estar ainda tratando isso nas assembleias, por exemplo, as nossas reivindicações e reestrutura de carreira, elas precedem que o ganho que nós tenhamos na carreira seja no plano especial do MMA e do IBAMA, lá criado junto com a carreira de 2002, seja um espelhamento, todos os servidores tenham essa mesma perspectiva, ao final, ele não espelha, ele não tem esse espelhamento, então ele deixa os colegas que estão aposentados, pensionistas e aqueles que ainda estão ativos no MMA, mais de cento e poucos servidores do MMA, ainda são do PEC, que é o plano especial de cargos do MMA e do IBAMA, e também não atende a carreira de especialista em meio ambiente, especialmente o cargo de auxiliar e especialmente diminuiu o fosso. Então a gente tem uma situação, infelizmente, na terceira contraproposta que o governo apresenta, que está muito aquém daquilo que nós tínhamos de perspectiva depois de tanto tempo de discussão, você mesmo falou, nós seguimos com atividades que não estão sendo realizadas em campo, nós seguimos com uma mobilização muito forte dos servidores, áreas centrais e nevrálgicas para o próprio governo, como é a questão de fiscalização, de proteção, de licenciamento ambiental, de pesquisas que vão subsidiar, por exemplo, as licenças ambientais, audiências públicas e tantas outras atividades que não estão sendo realizadas em campo, porque não há o atendimento das indicações dos servidores. Então a gente segue com a mesma discussão de que o discurso que o governo faz é diferente daquilo que se apresenta na mesa. E aí o reforço, que aqui é uma análise prévia de um dirigente da Associação Nacional, que é composta por diversos diretores e que vai estar debatendo hoje no Conselho de Entidades, nessa visão, o que é a proposta do governo. que levando em consideração tudo aquilo que a gente tem discutido de tantos meses já, uma tentativa de uma saída negociada, havia sim uma perspectiva de que a proposta fosse muito melhor do que essa é apresentada. E o que a gente percebe é que há um jogo de planilhas onde nem mesmo a parametrização com a Agência Nacional de Águas foi considerada, onde nem mesmo questões importantes como para nós da área ambiental, a criação de uma gratificação de atividade de risco para aqueles colegas que estão em risco constante da sua vida em operações no fronte de combate ou em unidades que têm difícil atividade exercida, porque quando eu estou numa caverna fazendo uma pesquisa, eu tenho uma série de riscos, quando eu estou trabalhando com animais peçonhentos, quando eu estou no centro de triagens que eu recebo animais machucados, muitas vezes fruto de tráfico internacional e outros, eu tenho uma condição de exposição da vida do servidor a esse risco. Então, a proposta apresentada não levou em consideração essas premissas que nós consideramos centrais no debate para avaliar e para chegar-se numa negociação plausível. Então, é só reforçar isso, Anderson, que nós vamos seguir no intento de ter uma negociação com o governo, de chegar num acordo com essa proposta, a partir dela, a gente vai debater, vai discutir, mas, infelizmente, a gente entende que ela está muito aquém daquilo que se entendia como o mínimo para ser considerado. Então, é tentando resolver para ti em poucos minutos aqui essas observações. É lamentável, né, Cleberson, essa situação. Só para retificar aqui, você citou muito bem a terceira reunião que foi realizada na última sexta-feira, eu tinha dito a quarta, não é a terceira. Agora, você citou aqui o Cleberson que há um descolamento, digamos assim, nos discursos do governo em relação à prática. Vocês já conseguiram entender os motivos que levam a essa postura do governo federal que fala uma coisa e acaba oferecendo outra? Primeiro, eu vou reforçar algumas questões aqui. Nós não estamos tratando nesse momento de aumento salarial, nós estamos tratando de reestruturação de carreira. Ou seja, a proposta do governo, ela já prevê impactos para 2025 e 2026. Não há um impacto real em 2024. E o governo cita sempre a restrição orçamentária, a questão fiscal, que a gente sabe o grande problema que é para o Brasil se manter dentro dos níveis da questão fiscal, aumento de arrecadação e tal. Mas, de fato, talvez o que haja na questão ambiental é uma falta de compreensão da complexidade das atividades dos servidores ambientais e da gama de atividades que os órgãos ambientais são responsáveis. Nós somos órgãos de regulação, nós somos órgãos de monitoramento, nós somos órgãos de fiscalização e proteção, temos força policial, como polícia administrativa, ambiental, nós temos combates e conflitos em diversos frontes e que são levralgicos, necessários e importantes para o Brasil. O licenciamento ambiental da área federal é todo feito pelos mesmos servidores, pela mesma carreira. Toda exportação, importação de veículos, por exemplo, é a mesma carreira. A gente reforça isso porque muitas vezes não se tem a compreensão de que nós não somos somente uma agência reguladora, nós somos muito mais do que isso. O Ministério do Meio Ambiente é o cérebro do sistema nacional, mas as entidades, as instituições vinculadas, o IBAMA, o ICBIP, o Serviço Florestal Brasil, são aqueles que desempenham todas as atividades da área ambiental federal. Então, assim, nós acreditamos que há uma necessidade do governo de ser sensibilizado em relação a isso, um aumento da pressão da sociedade para que haja esse entendimento. Nós somos uma das categorias do ponto de vista do número de servidores, do menor número de servidores do serviço público. Hoje nós temos em torno de 4.800 e poucos servidores ativos para todos esses órgãos que a gente está falando. E há uma desconexão do discurso que o governo faz, dos programas que lança, com a questão da valorização dos servidores. Essa é a nossa principal cobrança. Não há que se falar em ter um ambiente saudável, uma proteção da natureza, uma retomada de diversas políticas públicas que nós entendemos que o governo tem retomado, se não houver uma valorização dos servidores, se não houver uma perspectiva de concurso público que atrai servidores altamente qualificados como são os nossos servidores. Infelizmente, a nossa carreira está sofrendo uma evasão gigantesca de colegas que estão passando em outros concursos e indo embora, pedindo demissão da área ambiental por conta das condições que a gente tem hoje. Então, o que a gente quer é que o governo passe a compreender ou passe a atender as reivindicações dos servidores à luz daquilo que nós reivindicamos. Você falou a quarta reunião, mas realmente é a quarta, que nós tivemos uma o ano passado. Essa foi a terceira de 2024. A primeira foi em outubro. De outubro até primeiro de fevereiro nós não tivemos uma reunião. Foi por isso que estartou o movimento de mobilização e escalou. E hoje a gente passa por uma situação emergencial. Nós precisamos ter uma saída concreta da nossa mobilização e de atendimento do governo às reivindicações para que a gente feche um acordo, porque daqui a pouco começa a seca e começam as grandes tragédias ambientais. E há um problema central. Aqueles que não querem a proteção, não querem o meio ambiente equilibrado, os infratores, aqueles que estão cometendo crimes ambientais, eles querem que a área ambiental não trabalhem mesmo, parem de fazer atividades de fiscalização, parem de atuar nas áreas conflagradas, eles querem isso. Nós, ao contrário, nós queremos que tenhamos uma saída concreta de negociação com o governo para voltar a campo novamente para combater esses ilícitos ambientais, para fazer com que realmente as obras ambientais que precisam do tratamento adequado sejam licenciadas e possam ter uma perspectiva de ganho econômico para o Brasil e avanço no que diz respeito à conjuntura que a gente está vivendo hoje. Então, nós também somos os maiores interessados em ter uma solução, em ter uma saída negociada com o governo. Agora, nós não podemos aceitar que a área ambiental seja tratada mais uma vez como o solado da porta, o tapete da porta de entrada, o capacho, aquele que todo mundo limpa o pé e entra para dentro. Nós estamos hoje numa situação de que é emergencial resolver a situação dos servidores para que eu possa realmente ter um ganho efetivo do que diz respeito, inclusive, a condição do trabalhador estar em campo e estar apresentando resultados ao governo. Nós sabemos os resultados que a área ambiental apresentou no passado, mas estamos ainda nesse processo duro, longo, difícil de negociação, nós vamos para mais de sete, oito meses de negociação com o governo, onde a gente não consegue avançar. Infelizmente, o que sai é assim, a área ambiental, os servidores estão mais uma vez indicando coisas que não são acatáveis, não são aceitáveis. Não é verdade. Nós reforçamos aqui as nossas indicações não são novas, a restituração de carreira é uma luta desde 2005, nós estamos em 2024, a questão da remuneração, nós estamos há mais de dez anos abandonados, o último acordo é de 2015, e nós não chegamos até o momento numa condição favorável para finalizar a negociação e para chegar a um acordo. Então, é isso que eu quero mandar de recado, principalmente para quem está nos assistindo. É isso. Vocês vão fazer então a análise dessa proposta que foi enviada pelo Ministério, há um prazo para vocês enviarem a resposta e outra, já há uma nova reunião marcada caso, evidentemente, essa proposta não seja aceita, enfim, de toda forma, imagino que aceitando ou não, deve haver uma próxima reunião para se falar a respeito desse tema. Queria que você falasse a respeito disso sobre os próximos passos para a mobilização de vocês, Cleberson, caso não haja uma aprovação da proposta que foi enviada pelo MGI na última sexta-feira. Então, nós vamos ter sexta-feira à noite, importante destacar isso, nós trabalhamos durante o final de semana, hoje vai ter um reunião do Conselho Nacional, das entidades que são filiadas à Semana Nacional, são mais de 20 entidades filiadas, a partir desta reunião a gente deve ter as assembleias nos estados, aqui no Distrito Federal também, de todas as entidades que vão ser convocadas para que seja analisada essa proposta. A proposta, como eu falei, ela tem algumas questões que são diferenciadas e elas avançaram em relação à contra-proposta anterior de fevereiro, mas ela está ainda, a gente está tratando esses números, esses dados, efetivamente, o número que o governo divulgou que aumentaria 35% no salário de servidores até 2026 não procede, há um aumento se a gente considerar tudo que foi colocado de acrescidos, que são essas gratificações, essas bandas de interiorização que alcançaria da ordem em torno de 19% até 2026, ou seja, a defasagem que nós acumulamos hoje é acima de 70%, e esse não é o foco, nós queremos uma carreira reestruturada, então nós vamos ter essas assembleias que vão, a partir de amanhã, provavelmente, estar negociando e esperamos que em um máximo duas semanas a gente possa chegar numa decisão da maioria da categoria para ter uma resposta ao governo em relação ao próximo passo, não posso adiantar o que será esse próximo passo, porque a gente depende de toda a situação da decisão das assembleias que são soberanas em relação à questão da direção. A direção, Anderson, ela está no comando e está representando na mesa nacional, assim como em outras, as negociações dos servidores, mas a gente sempre está respaldado pelas decisões de toda a categoria, então todos os órgãos, IBAMA, ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro e Ministério do Meio Ambiente vão realizar assembleias através das entidades nossas, filiadas à SEMMA Nacional, em colaboração do parceiro nessas negociações, está sempre junto conosco e é a nossa central sindical, então o Sindicato dos Servidores e a CONICEF tem participado diretamente conosco e é onde nós não temos entidades filiadas à SEMMA, os sindicatos vão realizar as assembleias e nós devemos então até ainda duas semanas ter a devolutiva completa depois de consultar todas as bases da carreira de especialista em meio ambiente e do PECMA, que é o plano especial de cargos do MMA e do IBAMA. É isso, Cléber, a gente vai continuar acompanhando aí essa mobilização de vocês, assim que você tiver aí um resultado das reuniões, das assembleias, José, por favor, volte a entrar em contato aqui com a gente para a gente trazer, falar um pouco da respeito da decisão que a categoria tomou em relação a essa última proposta aí do Ministério da Gestão e da Inovação e a gente vai continuar acompanhando de perto como a gente tem feito aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos meses a situação de vocês servidores do meio ambiente que é difícil. A gente precisa, acima de tudo, um servidor público valorizado e, lamentavelmente, a situação continua grave. Ainda, evidentemente, reconhecendo que o Senado é muito diferente daquele que a gente tinha lá na gestão do Jair Bolsonaro, o diálogo está aberto, enfim, houve aí ganhos no ano passado, na verdade, ganhos não, recomposição, salarial, para deixar muito claro, ganho não houve nenhum, essa é a grande verdade. Mas ainda há muitas questões que precisam avançar, especialmente para vocês servidores do meio ambiente precisam ser a carreira valorizada. Vocês fazem um trabalho fundamental para o país, ainda mais no momento como esse que está colocado de avanço das mudanças climáticas, o papel do servidor do meio ambiente é fundamental para o Brasil e para o mundo. Mais uma vez, Obinho, vamos continuar acompanhando aqui, quero agradecer a tua presença e certamente vamos voltar a conversar em breve aqui no Faixa Livre, tá bom? Maravilha, Anderson, entramos em contato assim que possível, mais uma vez reforço aqui, sem servidores ambientais valorizados, não há meio ambiente, não há questão ambiental valorizada, então a gente faz mais um apelo ao governo que trate da questão da valorização dos servidores e daquelas indicações que foram feitas e que infelizmente até agora não foram atendidas. Faixa Livre é sempre nosso canal oficial de comunicação aqui, já agradeço toda a equipe que tu aí, da equipe que está por trás dos bastidores do Faixa Livre, levando essa informação para toda a sociedade. Muito obrigado e até a próxima aí para vocês todos. Um grande abraço da Semana Nacional. Obrigado, Binho. É o nosso trabalho valorizar e trazer as demandas do serviço público para os nossos espectadores. Um abraço para você, Binho. Boa sorte, PNAG Negociação, até a próxima. Conversamos aqui com o Cleber Sondavascki. Cleber Sondavascki Binho, ele que é analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA. Há a SEMA falando aí sobre essa negociação. Mais uma vez, com o Ministério da Gestão e da Inovação, sexta-feira houve uma reunião, uma proposta que foi enviada pelo Ministério para os servidores, justamente no sentido de buscar valorização para a carreira. Vai haver assembleias ao longo, haverão, haverá assembleias ao longo dos próximos dias para a discussão dessa proposta e vamos ver o que é que os servidores vão decidir em relação ao que o governo federal enviou aí, no sentido de atender as demandas das diferentes categorias. Gente, eu quero agradecer demais a audiência de vocês aqui no nosso Faixa Livre. Lembrando, não esqueça de curtir aqui a nossa live. Você que ainda está aqui, curte lá a nossa live, compartilhe a nossa transmissão, comente aqui no nosso canal. É fundamental o engajamento de vocês. Se inscreva aqui no canal Faixa Livre. Você que está aqui pela primeira vez ou que já esteve mas não se inscreveu, clique lá no botãozinho inscrever-se. É importantíssimo essa inscrição, esse apoio de vocês, espectadores, contribua para o Faixa Livre, a nossa chave pixa aí em cima. É muito importante esse apoio que vocês nos oferecem aqui no nosso programa para que a gente consiga continuar levando esse projeto de construção coletiva à frente no nosso país. Amanhã, aqui, estaremos de volta para mais uma edição do Faixa Livre a partir das 8 da manhã no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos pela presença de vocês. Amanhã às 8 estaremos de volta. Não esqueçam aqui de estar conosco de gadinhos aqui no nosso canal no YouTube no Faixa Livre. Desejo a todos uma ótima segunda-feira. Deixo meu abraço e até amanhã.